Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma artista, que já era um desejo nosso de trazê-la, né? Da Cris, então, nossa senhora! Toda reunião do Vênus era assim, quem que a gente pode chamar? Isabela Taviani! Isabela Taviani! Essa aqui, eu tenho certeza que você já escutou uma música dela, ao menos em algum relacionamento. Com certeza! Maravilhosa, Isabela Taviani, seja bem-vinda! Queridas, que prazer gigantesco estar aqui com vocês hoje! Vocês são... é nítido que vocês não se dão bem, né? É nítido! Não, mas não expõe os bastidores, né? Não expõe como é que a gente estava antes de começar, não! Estavam ótimos! Que demais! Que honra! Que honra ter você aqui, obrigada mesmo por ter vindo! Honra minha, muito obrigada, obrigada mesmo! Que ela é nossa amiga, Isabela, né? Pois é! Não sei se de tanto escutar! Como é que está a família, está bem? A família está ótima, está bem! Está lá no Rio, hoje minha esposa está no plantão, ela faz o plantão agora, ela foi para a rotina do hospital, né? Trabalha no Barradó, lá no Rio de Janeiro, então ela trabalha segunda, terça e hoje sexta-feira. Então, por isso mesmo, não deu para ela vir, e os meninos estão na escola até as duas horas, daqui a pouquinho estão chegando, e é uma saudade louca, que estou em São Paulo desde quarta-feira, morro de saudade, uma falta... É difícil, né? Ah, é difícil! Tem um lado bom, você chegar no hotel e zun, zune tudo, desce, deita na cama, não tem hora para acordar, quer dizer, claro, tem uns compromissos, mas não tem aquela criança, mamãe, bom dia, mamãe, vamos para a sala, mamãe, liga a televisão, mamãe, quero me amar, não, você está sozinha, isso é bom também. Mas a saudade que tem isso, que faz, eles tomam conta da vida da gente. Eu tenho gêmeos de quatro anos, né? Dois meninos lindos, encantadores, Inácio e Estevam. Nessa idade, um dia passa, você perde muita coisa em um dia, né? Muita coisa, eles foram no japonês na quinta-feira. Primeiro japonês que eles foram, e eu não estava lá! É, porque eles estão comendo, a gente pede os japonês, eles começaram a comer, que comida bonita, diferente, com palitinho, começaram a querer pegar o palitinho, tentando com palitinho, e a gente acha tudo lindo, né? Aí comeram salmão, comeram sushi, o que é essa bolinha verde aqui? Não, meu filho, por favor! Vocês cresceram um pouquinho, quem sabe, né? É, massinha, é, maldosa! E aí a Milena resolveu levá-los num rodízio, e diz que o Inácio comeu, assim, tipo uns doze sashimis de salmão, assim, enlouquecido. Já dando prejuízo, já. É, já. Quatro anos. Eles são gigantescos, eles vão dar muito prejuízo. Menina, eles têm quatro anos, eles medem um metro e vinte e cinco. Meu Deus! Ontem eles compraram sapatos, compraram um tênis, o número adivinha? Dá um chute, assim, uma criança de quatro anos, tá? Chuta um númerozinho. Eu tô com medo de chutar. É, vinte e vinte. Trinta! Não. Você viu o que eu fui assim? Trinta! Eu parei, eu parei, tô com medo de chutar. Eu pensei, não, minha sobrinha que tem sete, acho que ela nem calça trinta ainda. Cara, é alucinante mesmo, é um negócio sério. Ele pesa vinte e cinco quilos, Inácio. Estevão tá com uns vinte e dois, assim. Mas Inácio é um monstro, cara. Ele é um... Ele vai ser altos e fortes. Altos e fortes, é. Na verdade, quando a gente escolheu o doador, eu fiz... Quando a gente foi fazer a fertilização in vitro, eu peguei quatro... Eu tive 417 metros pra analisar. E aí você vai atrás, né? Irmão, pai, mãe, filho, se tem filho, quais as doenças da família, qual não sei o quê, sei o quê. Aí a minha irmã falou assim, cara, não acredito, cara. Quando eu casei com meu marido, eu não ficava imaginando quais as doenças que a família tem, não sei o quê, sei o quê, pra ter meu filho. Falei, pois é, mas agora é diferente. Eu não vou casar com o doador. Agora eu posso escolher, dá licença. E aí o último, foi o último. Aí a gente olhou, mas esse homem é enorme. Ele mede dois metros. Aí a Milena falou pra mim assim, o filho não nasce com mais de um metro, não. Eu aguento. Falei, tá bom, tá certo. Você tem certeza? Ele é muito alto, esse homem. Ele se achava também, sabe? Falava que ele era incrível, que ele sabia que o DNA dele era maravilhoso e que ele queria ajudar as mulheres a terem filhos com uma saúde maravilhosa. Ele era preta da Olimpíada, lá do time do, não sei o quê, de remo dos Estados Unidos. Ele já escalou o Everest. Ele era dois metros de altura físico e quatro de ego. É, exatamente, exatamente. E eu não gostava disso. Eu falei, esse cara é muito mentido. Mas a família dele, a Milena falou assim, mas ele é perfeito. Olha, não tem nenhuma doença, não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem não sei o quê. E ela, é ele, tá bom. Enfim, não nasce com mais de um metro, mas foram dois meninos. Sabe com quanto eles nasceram? Ai, cinquenta e um. O Inácio, cinquenta e um, o Estevam, e quarenta e nove, o Inácio. Um metro de bebê. Um nasceu com três quilos e quatrocentos e o outro com três quilos e duzentos. Meu Deus. Gente, eles tinham oito meses, eram prematuros. Prematuros? Eles nasceram com o peso de atermo de um filho só na barriga. Isso, eu quero falar, isso é peso de filho único. É, normalmente quando os gêmeos é dois e oitocentos. É, porque é natural, a mulher não aguenta. A barriga da Milena, ela trabalhou num plantão de hospital uma semana antes de ter o filho, gente. Ela nasceu pra ser mãe, ela nasceu pra gerar. Ela queria muito isso, sabe? Desde que nós nos conhecemos, ela falava, eu quero um filho seu. Eu tô um pouco assustada. Eu tô um pouco assustada. Pode ficar assustada. Todo mundo se assustou. Vocês pediram pras crianças nascerem fortes todo dia, né? Mas não precisava ser tanto. Assim, né? Tanta criança de tanto tamanho. É alucinante. É alucinante. Mas que gostoso, né? Maravilhoso. Eu tenho, eu agradeço muito a Deus a saúde deles, sabe? Eles são, eles são maravilhosos, gente. E ele já vem com o chip, né? De nos humilhar em todas as tecnologias. Vem, vem. Já entrou na pós-graduação, com certeza. Cara, impressionante. É impressionante. A rapidez, a facilidade, né? É incrível. Eles são, ah, eu não gosto nem de falar, a gente deu um teto de chorar, assim, saudades. Estariam aqui falando com a gente, já chegavam aqui no mês, já faziam uma bagunça. Então, a próxima vez vem todos. A gente traz a família da família. Pode ser? Vamos embora, estamos juntos. Vamos embora. Vocês vão aguentar. Com certeza. A gente já trouxe gêmeos. Já. O Mark e Maia. É. É, filhos dos dois de pais. Ah, que bonitos. Que são dois homens de pais. Não, não. Eles são maravilhosos. Inclusive, eles estavam participando. Como era o nome daquela campanha internacional que eles participaram? Eu não vou lembrar agora. De vários casais, de homens. Não, tinha mulheres também que eles participaram. Foi, eles fizeram um vídeo. Eu não sei. Eles participaram de uma campanha, eles eram os representantes brasileiros. Ah, eu lembro desse vídeo. Lembra? Eu não fui chamada pra esse vídeo também. Eu acho que tem uma cena minha lá, com os meninos também. Eu acho que sim também. Ah, eu vi. Esse vídeo, sim. Tem, sim. Que tem, tipo, assim, um casal, sei lá. Sim, eu me lembro deles. Eu sei quem são. Exatamente, eu sei quem são. Aí tem o Mark e Maia. Eles vieram aqui. Vieram. Com os nenês. Eles conseguiram ver os nenês quando eles tinham uns quatro meses. Aí tá tranquilo com os nenês. É quatro anos. Muito fofos também. Vamos pros recados? Dá bem, eu vou querer um café só pra... Isso aqui é café. Ah, então eu também vou querer um café também. Ó, se você tiver perguntas e mensagens lindas dentro da lei, pra Isabela Taviani, é só mandar em nv99.com.br barra venus, tá? Que é a nossa plataforma. Não manda pelo superchat que a gente não lê. Isso. E vamos mostrar o nosso emblema. Vamos. Que era o emblema. Como estamos? O emblema da semana que tem a presença de Isabela Taviani. Olha lá. Olha que demais. Que demais, gente. Olha a gola, adorei. Gostou? Ficou perfeito, né? Ficou perfeita. É o traço de Gi Galvão. Ai, que lindo. Na segunda-feira, na terça-feira veio o Pondé. Aham. Então mistura tudo, sabe? Essa ilustração. Sensacional. Adorei. Eu gostei demais. Pode usar de perfil se você quiser. É, eu super quero. Tá lindo. Vai receber. É bom pro WhatsApp, né? Pra bolinha do WhatsApp. Pode crer. Com desenho fofinho. Adorei. É poderosa ela, hein? Pois é. Qual é o código? Filosofia e música. Filosofia e música. E Cris, você tem horas aí? Não, não tenho. Não tem? Não tenho. Vamos falar do nosso novo amigo que tá aqui hoje. Estamos aqui com G-Shock, né? Da Cássio. Olha só. Essa aqui pra você. Presentinha. Tinha os presentes. Ai, minha nossa. Tira o celular. Minha nossa. Peraí, papel. Papel, papel. Aqui, ó. Desliga, desliga ele. Desliga ele. So sorry. Meu Deus. Choque. É um choque. Eu fiquei tão emocionada, pessoal. A gente vai começar de novo. Será que meu celular vai sobreviver? Eu acho que se você desligar, é melhor. É? Desliga ele, vai. Mantenha ele desligado. É, é pra ele secar. E tira a capa se for necessário também. Tira logo essa capa. Pra não ficar acumulado. Acidentes. Acidentes. É, normal. A gente começa a falar de novo. Peraí. De novo, então fecha aqui. Só um segundo. Mas você sabe o que é melhor assim? Enquanto você limpa aí, vou contar um negócio. Eu fui fazer um evento na outra semana. E aí tinham deixado a área lá com todas as cadeirinhas e tal pra apresentação. A gente foi começar o show. Começou a chover. Aí sai todo mundo com as suas cadeiras. Nossa. A gente subiu. Foi pra uma sala lá da diretoria. E todo mundo chega. Eu falei, gente, vocês iam chegar em casa hoje e falar assim, ah, teve um show lá. Agora vocês vão falar assim, você não acredita. É isso mesmo. Ah, gente, foi fazer um show. Começou a chover. É mais história. É muito mais emocionante, com certeza. É mais história. Isso tem a ver com, por exemplo, entrar no palco quando tá tudo errado. Passagem de som errada, tudo atrasado, quando a gente tá nervosa. Isso acontece muito comigo, assim. Quando o show tá muito calmo, tá tudo no horário, tudo tranquilo. Alguma coisa vai acontecer. Vai dar alguma M. Não tem como. Agora, quando tá aquela loucura, você tem 15 minutos pra se maquiar. Impossível. Eu vou sair assim. Não tem como eu entrar em 15 minutos. Não tem jeito. Vamos embora. Aí bota aquele fone e o fone nunca prende na calça. Aí ele cai. Aí você vai fazer xixi com o fone e cai dentro do vaso. Você pega o fone. Nossa, é uma loucura. Esse é um show muito maravilhoso. É isso. E outro dia no Retro, a gente fez um vídeo de gafes da TV brasileira. Da maiores gafes do nosso quadro de Retro. Esse já pode entrar, tá? Então, assim, eu fiz só justamente pra entrar no ranking. Conteúdo, claro. Exato. Minha beba, desculpa agora. Tá tudo certo. Vou deixar aqui pra secar, aqui ao lado. Foi uma pessoa que pensa no conteúdo. Já está aqui, né? É isso aí. Pronto. Então, vamos voltar. Tudo. Volta o relógio. Devolve o relógio. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Isso aqui é ao vivo, baby. Ao vivo, baby. É o ao vivo, baby. Não, esse é pra provar que é ao vivo mesmo. É verdade. E agora, quando você perguntar que horas são, realmente você não tem como ver. Porque quando você tem um coração, eu ia fazer assim. Eu ia dizer a hora. Aí você, putz, eu não entendi a deixa da parada. Que horas são? Não sei. Eu falei, como não? E o café falou, é hora do café. É. Olha só. Quem está com a gente hoje é a G-Shock, que inclusive mandou presentes. Esse aqui pra você, minha parça. Oba, oba, oba. E a G-Shock é uma linha da Cássio. A Cássio é uma empresa, né? Diversa, que existe há 50 anos, né, minha parça? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. E a G-Shock tem 40 anos, cara. Com essa marca incrível. É da década de 80, igual. Igual a mim. Estudou comigo na escola. Gente. Não, e o pior é que estudou mesmo, né? É verdade. Olha só que embalagem linda. Vamos começar daí. Olha que delicadeza. Essa lata é apaixonante, cara. Gente, esse é aquele estilo retrô? Esse é o estilo mais retrô. Cara, porque... Então, é importante dizer que a G-Shock, ela começou com a linha focada masculina, né? Mas com o passar do tempo, claro, quiseram englobar as mulheres. Então, essa linha é a G-Shock Women. Porque nós, mulheres, também somos fortes, também somos resilientes, resistentes. E aí tem linha que é mais retrô, tem uma linha que é mais casual. E tem, olha, outras cores também, ó, clarinhas. Ai, que linda. Eu que adoro coisa branca, bolsa branca, sapato branco. Adoro. Eu curti muito. E ele é mais clarinho pra combinar. Eu tava vendo uma onda dessa volta desses relógicos... Esses relógicos. Esses relógios retrôs. Que isso aqui era ultramoderno. Nos anos 80. Nisso, nos anos 80. Nossa, eu tinha uma amiga, quer dizer, que depois acabou sendo minha namorada, de escola. E que ela tinha comprado um relógio desse nos Estados Unidos. E ela passou comigo com o misto quente dela na hora do recreio. E eu meti o pé pra ela cair, sabe? E ela caiu, ela usava o relógio pra baixo. Arranhou o relógio inteiro. Ai, que louco. Ai, eu fiquei muito mal. Ela merecia naquele momento. Depois virou uma mulher 15 anos. Eu fiquei casada com ela 15 anos. Mas ela merecia. Naquele momento, ela merecia. Naquele momento. Amei. Nossa, eu adorei. Eu também, amei. Nossa, ele é muito confortável. Mostra o seu, minha parça. Mostra pra galera. Ó, tá lindo. Aqui? Bonito, né? É o meu, ó. Nossa. Peraí que eu tô colocando também. Amei. Gente, eu adorei. E esse é o meu. Eu adorei. Vou prender ele mais um pouquinho. Tá com dificuldade aí, né? Hoje eu tô, hoje eu tô. Ah, caiu o café, me desregulou. Você quer uma ajuda? Não, não. Agora tá certo. É, eu acho que é isso mesmo. Tá certo aqui. Tá tudo certo. Nossa, eu adorei, gente. Pronto, ó. Também. Gostei muito. Tá lindo. E ele fica confortável no braço. Fica, gostoso, né? Fora que ele combina com diversos estilos, né? No seu dia a dia. Tem de metal, tem esses assim. Tem. Tem, o meu é de ponteiro. O meu é digital. O meu é digital também. E assim, tem também vários modelos esportivos. Então, pra te acompanhar no trabalho, na reunião, na academia. Sim. E como eles são mais resistentes, então você pode praticar esportes tranquilamente, a menos que você estude com a Isabela Taviani. Aí a gente não indica muito. Tadinha dela. Se você estudar com ela, tenta não usar. Puxa vida, tadinha. Eu me arrependi, gente. Foi maldade. Foi maldade. Não, mas na hora ela merecia. Ela merecia, ela é muito metida. Eu vou ficar com ele já o dia inteiro, porque vai combinar com tudo que eu tenho durante os meus dias, assim. E importante lembrar que tem agora um Instagram da G-Shock Women, pra vocês conferirem todos os modelos. E é feito por mulheres para mulheres no Instagram, tá? A gente tá deixando o link aí na descrição. Ou pega o seu celular, aponta pro QR Code, pra você conferir todos os modelos. São diversos, tá? Então, só pra lembrá-los que G-Shock é também para elas. Ok? Que lindo, amei. Nossa, eu adorei, gente. Eu também. Também amei. Obrigada, G-Shock. Muito obrigada. Adorei. Discretinho. Nossa, adorei. Isabela, você mencionou sobre a escola. Como é que a Isabela tá vendo a escola? Porque você deu um exemplo, assim, que já deu pra ver. Cara, eu posso te falar? Eu era uma querida, sabia? Eu era muito querida. Porque, assim, eu estudei num colégio de freiras. Desde o meu... Do pré-primário, né? Na alfabetização, que a gente chamava assim, até o científico. Até eu sair e completar o último ano pré-vestibular e ir no outro colégio. E esse meu colégio, ela ficava lá em Botafogo, chamava Santo Amaro, um colégio só de freiras, né? E ali eu construí todo o meu caráter, toda a minha estrutura moral, sabe? Junto com as minhas amigas. Que somos amigas até hoje. Nós temos o nosso grupo, a gente se encontra. Somos amigas pro que deve é. E você imagina que você começou a aprender a escrever ao lado de uma pessoa. E essa pessoa é tua amiga até hoje. Aquela que realmente sabe quem é você. Aquela que se manteve, em tempo todo. Então, eu era muito querida, porque eu era uma pessoa muito, assim... Eu era muito sapeca, eu era muito atleta, eu tocava o meu violão, né? Então, era assim, sempre aquela pessoa que reunia as pessoas, né? Eu era muito palhaça, sempre fui muito palhaça. Então, eu tinha, assim... Eu era muito querida por todo mundo, mas eu não era fácil, assim. Eu era bem levada, né? Aí a Milena fala, mas aí o Inácio? O Inácio puxou a quem? Tudo de ruim é comigo, né? O Inácio levado, aí é você, né? Então, enfim. Tem uma coisa ótima de filho que tá fazendo coisa... Dá até o filho fazendo coisa errada. É teu filho, é teu filho. E o Estevam, que é o outro, que ele é o maior cabeção, né? Tipo assim, você bota água no café? Bota um pouquinho. Pra quê? Eu botei um pouquinho mais fraco. Fraquinho. Ah, tá. Nossa, é a primeira vez que eu vi isso. Ela é observadora, ó. Não, nem tanto. E aí o Estevam é o cabeção, é o cara inteligente, é o cara que fica manipulando você. Ele é o líder. Ele fala, não, mas eu... Filho, o relógio é da mamãe. Mas eu queria só ver... Não, o relógio é da mamãe. Mas eu queria botar pra... Filho, o relógio é da mamãe. Ele vai sempre falar a última palavra. Mas é porque eu queria ver como vai ficar no meu pulso. Por que o relógio é só seu? Por que ele não pode ser meu também? O que você tem que eu não tenho? Por que você é adulta e diz que você é adulta, pode tudo? Ele totalmente, assim... E eu não posso experimentar o relógio da minha mamãe? Ele vai estar sempre questionando. Aí eu falei, puxou a quem? A outra lá, né? Aí sim, o cabeção é ela, né? Mas é muito bom. Então, na escola, eu era essa criança muito ativa, muito amiga. Sempre fui representante de turma. Sempre gostei de falar. Sempre gostei de palco. Eu já cantava na escola. Comecei a estudar violão como uma noviça da escola que ensinava aos 11 anos. Ela faleceu agora. Tem mais ou menos um mês. A irmã Irassema. Que se tornou até a mada superiora da escola. Hoje, a minha escola foi arrendada para uma universidade. Foi uma tristeza muito grande. Mas, assim, as freiras continuam lá, morando na clausura. Então, foi um arranjo que a universidade fez. Fizeram um documentário agora sobre o Colégio Santo Amaro. Projeto Amaro. Quem quiser assistir. Eu canto o hino da escola. Também faço um depoimento. Voltei para o palco da escola para poder cantar o hino. Você foi revisitar. Foi, foi. E, assim, levei meus filhos para assistir a sessão. E vejo eles correndo no pátio onde eu corri, onde eu brincava. Já estava querendo chorar. Foi bem emocionante. E, assim, ai, meu Deus, estou tão boba. Mas é legal mesmo, né? A gente poder ter a chance de levar os filhos nos lugares que a gente teve para conhecer. Eu sou uma mãe madura, né, gente? Eu fui mãe aos 51 anos de idade, né? Fazendo 51. Nasci no dia 8 de setembro e eu faço aniversário no dia 8 de outubro. Olha que coisa mais linda. Então, eles são virginianos, né? Ainda tem isso. Eu sou ascendente em vírus. Se não fossem prematuros, talvez fossem na mesma data sua. Exatamente. É verdade. É louco, né? É louco. É bem louco isso. E eles, assim, como eu sou uma mãe madura, então, eu não pensei que eu seria mãe. Eu não vivi até os meus 50 anos pensando em ser mãe. Isso era uma coisa descartada da minha vida. Não ia rolar. Eu não ia gerar. Não era um desejo? Não, não era um desejo meu, assim, talvez quando eu fosse bem garota, eu pensava um pouco nisso, né? Mas nunca foi uma obsessão, uma coisa. E quando eu conheci a Milena, ela que veio com isso. Mas você acha que você pensava nisso, garota? Por pensar mesmo? Ou você acha que era aquela coisa que todo mundo... Porque seria o natural, né? O natural, eu me encontrando, eu me descobrindo, mulher e tal, bababá. Mas não. Mas quando a Mi entrou na minha vida, ela já entrou com essa proposta, né? Eu quero um filho seu. Eu quero um filho seu. Eu quero um filho com seus olhos. Eu quero um filho com seu caráter. Eu quero uma pessoa assim, sabe? Nossa. E eu comecei a achar aquilo, enfim. Que bonito escutar isso, né? É bonito escutar isso, né? E aí também aconteceu um problema, porque quando a gente foi fazer a primeira consulta, esse médico, que não foi com quem a gente fez, ele falou para... Ela queria um óvulo meu, né? Com um semen de outra pessoa, né? Mas que ela gerasse, colocasse, né? Mas fosse o óvulo meu. Ela queria que tivesse meu DNA. E eu achava aquilo uma grande besteira, meu amor. Pelo amor de Deus, nosso filho não precisa ter meu DNA. Não precisa de nada disso. E quando a gente foi nesse médico, já tinha 42, 43. E ele falou, não é o mundo ideal. Para que você vai sofrer com uma bomba de hormônio para te dar lá um óvulo bacana e tal? Para a gente... Não precisa disso. Faz no óvulo dela, né? Com um doador e acabou. Aí ela ficou chocada. Ela fechou-se. Fechou-se por anos. E se eu tinha 42 anos, ela tinha 32. Olha só. Quando ela fez 38 anos... Seis anos. É. Depois, eu cheguei para ela e falei, tá tarde demais, cara. Eu não quero ser mãe, mãe, vovó, sabe? Eu quero ter um tempo com os meus filhos. Eu quero ver meus filhos crescerem. Ou é agora, ou não é mais. E aí ela... Tá bom. Vamos no médico que indicaram, que é o doutor Isaac. Que é um cara... É que dali a pouco também ela já ia estar com a idade que iam falar para ela não fazer. Ela foi mãe com 40. Né? Eu fui... Ela também é de outubro. Ela até é do dia 15 de outubro, né? Então, 40 a 41. Fazendo 41. E eu 50 a 51. E aí o cara... Esse médico sensacional. Inclusive, indiquei ele para a Nanda e para a Lan Lan. Ah, que legal! As filhas dela também foram feitas com o doutor Isaac, né? Foi feita, né? O processo de fertilização foi com ele. Que legal! Então, assim, mudou a nossa cabeça. E não tem nada disso. Eu olho para o Inácio hoje fazendo coisas que é exatamente igual a mim. As pessoas olham para o Estevam e falam, nossa, como o Estevam parece com você e o Inácio parece com a Milena. É uma loucura isso. Eu vou te falar. Você conhece o Coach Rubens? Coach Rubens com a Dora Rodrigues. É um casal que eles são profissionais da área do esporte, assim, fisiculturistas e tal. E eles adotaram os dois filhos. Você entra no Instagram. Cris, se você puder pegar uma foto da família, por favor. A gente pode mostrar que eu sei que eles são nossos amigos e já vieram aqui, inclusive. Você olha, você fala assim, não, é dele? É dela. Não tem como. É a cara. É que coisa, né? Não tem como, sabe? E vai pegando. A convivência vai pegando. Vai pegando o jeito. É isso. É isso. Vai se parecendo. É uma coisa meio espiritual, gente. É muito forte. Não é? É muito sinistro. Coach Rubens é o Instagram dele. O da Dora também. Tem a família toda, assim. E a gente fala pra ele, fala assim, olha, sinceramente, o Logan é igualzinho a Dora. É a cara da Dora. É a cara da Dora. O Logan, que nome, Maria. É, lindo. E eles moram fora. Esse mesmo. Esse aí. Vê uma foto da família só pra gente mostrar pra Isa. Eles são maravilhosos. Maravilhosos. Vê. Roda que eu acho que tem foto, assim, tipo, do Natal, eles com a família, alguma coisa assim. Que ele faz muito conteúdo de... Ah, não vai conseguir porque tá aí, né? Ah, tá. Ah, não. Tudo bem. Daqui a pouco a gente mostra. Não tem problema. Mas é isso. Isso que eu ia te falar. Porque eles são, assim, é a cara. É. É a convivência, né? É a convivência, é. É impressionante. E o jeito, principalmente, né? Assim, é uma coisa muito, muito, muito louca e muito bonita. Então, quando eu fui mãe, cara, foi uma mudança muito, muito gigantesca na minha vida, porque eu era uma mulher que dormia às quatro, cinco horas da manhã. Acordava, meio-dia, uma, duas. E eu passei a dormir às sete horas da noite, né? Junto com eles. Junto com eles pra aproveitar todo o tempo e acordar às cinco horas. Na hora que eu ia dormir. É uma loucura. E gêmeos. Então, gente, olha. Ah, gêmeos é trabalho em dobro. Não é. É em triplo. Eu vou te explicar por quê. Porque uma coisa é um filho. Quando você tá com um filho, ele tem um perfil. Ele faz aquilo, ele não faz aquilo. Você já sabe as manhas dele. Aí, tu tem um outro filho. É um outro tipo de cuidado. Agora, você tem os dois juntos. Quando chegam os dois juntos, meu amor, você se segura. Porque não dá. É surreal. É pancadaria. É briga. Meu sofá é pula-pula. Meu sofá da Breton, que tinha o maior ciúme. Ah, eu vou botar uma capa. Não vou botar capa. Se você olha meu sofá. Outro dia apareceu no meu Instagram. Não foi no Instagram, não foi no meu TikTok, né? Que no TikTok, eu libero um pouco mais pra fazer as minhas palhaçadas. Eu lavando meu sofá. Nossa. Gente, eu lavava aquele sofá. Mas um calor, eu pingava, assim. Chegou em casa, os moleque já pulou. Não! Não. Agora, dá um tempo. Pelo menos uma semana pra eu achar que o sofá tá limpo. Por favor. E é doido, porque assim, que nem você falou, né? Um filho tem as coisas dele, as manias. E o outro tem o outro. Mas quando eu junto os dois, aí esse equipo já nem tá pensando nisso. Mas eu pensando que agora ele também quer. Sabe aquele negócio que fica falando assim, vai, vai, faz lá, vai, 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 vai. Exatamente isso. Então, são três momentos diferentes. E você não tem paz. E quando eles eram bebês, então você imagina. A Milena amamentava. Amamentar gêmeos e desse tamanho que eu te falei, tá? Então, não tinha leite que desse conta. Então, assim, chegava 10 horas da noite, ela dava a última mamada de peito. Durante a noite era eu cuidando deles a noite inteira. Então, ela ia dormir, porque tinha que encher o peito, né? E não acorda ela, dava só complemento, leite complemento. Então, chegava lá, chorou. O nenenzinho chorou. Às vezes não chorou, porque no início tinha que ganhar peso, né? Então, três em três horas eu tinha que ir lá. Eles tinham muito refluxo. Então, eles tinham um golfo muito forte, né? Eles tinham que ficar em pé depois na mamada. Trinta minutos. Então, você imagina. Três quilômetros em cada braço. Nossa! Não, eram de cada vez. Então, assim, eu acordava no meio da noite, chegava lá, pegava um leitinho. De vez em quando rolavam umas formigas naquele leite, ficava com uma raiva. Naquele leite, aquelas formigas, vão matar vocês. Aí, dava o leite pra criança. Demorava trinta minutos, mamando. E eu lá, na cadeirinha, assim, né? Acabava trinta minutos em pezinho. Uma hora. Quando eu botava no berço. O outro, ele sabia. Mamãe acabou, agora já vem. Aí, pegava o outro. Botava, dava mamar trinta minutos. Quando eu botava, já era praticamente a hora do outro acordar. Então, eu ia deitar, tipo, já tava dando mamar de novo. Você pega uma foto minha, naquela época, assim, você dizia, gente, o que aconteceu com você? Eu era um zumbi. Era um negócio, assim, horrível, né? Quer acontecer alguma coisa? Não, eu só sou mãe de gêmeos. Eu só sou mãe de gêmeos. Exatamente. Exatamente. Eu vi uma coisa outro dia que falava sobre mães, né? Que quando a gente é mãe, é um desgaste sobrenatural, de fato. Físico, mental, emocional. E aí, falava assim, eu nunca tinha ouvido dizer isso, mas os flamingos, quando eles dão a luz, eles perdem a cor rosa. Durante o período de dar a luz e de chocar. Eu não sei, Flamingo, pare, ou ovo, não sei. Mas, tipo assim, quando nasce o filhote, é isso. Eu não sei mesmo. Mas, quando o Flamingo tem o filhote, perde a cor rosa de tanta doação da mãe, do cuidado, de tudo ali. E aí, depois que passa, depois que o filhote cresce e fica ali, né? Porque é outra lógica de anos, né? Com o humano. Tipo assim, o animal em um ano já é adulto. Não é fácil, é isso. E aí, depois volta a cor rosa. Eu achei isso, sim, tão pesado, porque mostra o tanto que é doação. O puerpério, Cris. O puerpério. E eu, como mulher, com outra mulher, eu vivia o puerpério junto com ela. Tinha momentos, assim, tipo domingo de sol, sabe? E, assim, houve um esvaziamento dos meus amigos. Esvaziamento. Tudo sapatão. Ninguém sabe cuidar de criança. Não queria saber de jeito nenhum. Acabou. Porque a minha casa vivia churrasco, viola, festa, até madrugada. Chegava o ponto que chegava nove horas da manhã, na minha mesa tinha o uísque, o requeijão e o café. O café da manhã. Era assim lá em casa. Sempre muita gente tocando. Muita alegria, muito churrasco, muita festa, muita bebida, muito tudo. Quando chegaram os meninos, acabou. Então, era eu e ela, e eu e ela, e acabou. A minha mãe mora na Zona Sul, eu moro lá na Barra, no recreio. A família dela é de Minas Gerais. Então, a gente estava muito isolada, muito. E tinha dias que realmente eu ficava com ela, assim, com um no colo, ela no outro. Um solão de domingo, todo mundo na praia, a gente lá. E ela olhava pra mim, assim, chorando. Essa sensação de enclausuramento vai acabar, Isa? Eu falei, vai, amor. Vai acabar. Vai passar. Tenha confiança. A gente vai sair dessa e tal. E a gente lá, segurando aqueles meninos, sabe, se doando completamente. Flamingo sem cor. Exatamente isso. É tudo. É tudo. Eu olhava pra Milena e falava, nossa, a menina tá sugada. Sugada. E quando acabou, quando ela, a gente, ela acabou da licença do hospital, ela voltou, sabe quando? Na pandemia. Na pandemia. Na Covid. Isso que eu ia perguntar agora. E foi duro demais pra ela, porque ela é médica. Ela foi, os meninos tinham quatro, cinco meses. Hum. Né? É. Foi bem bravo. Bem difícil. E aí, eu tinha, eu tava estreando meu álbum A Máquina do Tempo, que foi, eu gravei no final de 2019, terminei no final de 2019, e lancei em janeiro. Em janeiro de 2020. E eu tinha um show aqui em São Paulo, no Tóquio Marini, em março. Na primeira ou segunda semana de março. Nossa. Na semana do meu show, teve a bandeira vermelha, lockdown, e acabou. E aí, eu só consegui estrear esse álbum dois anos, exatamente dois anos depois. Foi uma loucura. Foram dois anos da minha vida, em que também dei uma parada. Falei, não adianta. Eu tentei estrear duas vezes, vim a bandeira vermelha. Chega. Eu vou cuidar do meu lado de mãe. Vou ficar com eles. Vou aproveitar esse momento. E eu curti até os três, quatro anos desses meninos, intensamente. Me dediquei. E esse momento que eu estou agora, é justamente esse momento de volta para mim. De volta para o meu mundo artístico. De volta para o meu público. Eu fiz 20 anos de carreira. Porque eu conto a carreira a partir do momento do primeiro álbum. Eu não conto a carreira quando eu comecei a tocar no bar. Porque a música do bar nunca me sustentou. Nunca foi minha profissão. Então, quando eu tenho o meu primeiro álbum, que eu começo a tocar na rádio, aí sim, essa é a minha única profissão. Comecei a ganhar dinheiro com a música. Então, a partir dali, eu conto a minha carreira. Que aí começou Isabela Taviani. Exatamente. É o ponto inicial da minha vida. Foi o meu primeiro álbum em 2003. Então, eu completei. Vou completar agora 21, em abril. Fiz 20 anos de carreira. Falei, o que eu fiz nesse momento de reconexão? Falei, qual é a forma mais autêntica e a forma mais fácil, tranquila de viajar, de trabalhar, de tocar muito, de me reconectar? Eu, minhas músicas e meu violão. E foi assim que eu comemorei meus 20 anos de carreira. Eu fui para tudo quanto é lugar. Fui para lugares que eu ainda não tinha tocado ainda. Com meu violão. Tocando. E só sou eu e meu violão. Então, as canções precisam se bastar. A artista precisa se bastar. Ela tem que ter muita verdade ali. Eu fiz ontem um show na Casa Natura, sozinha, com meu violão, uma casa lotada, cantando loucamente as minhas canções. Gente, isso é... Cara, isso é muito, muito... É mais importante do que um puta show, uma puta estrutura de luz, cenário, bandaço. E aquele show, legal, maneiro. Que produção. Não, eu quero isso, sabe? Eu preciso disso. O artista precisa disso. E, graças a Deus, meu público estava lá. Me reconectando. Eu fui para o Nordeste, eu fui para Brasília, eu fui para o Sul, eu fui para todo lugar com voz e violão. E é isso que eu quero. É uma proposta diferente, né? Porque você vai num show grande, é muito legal. Você vê um espetáculo. Tudo é grande de luz. Incrível, né? Você sai de lá extasiado, assim, com uma sensação de ter visto um grande espetáculo. É muito legal. Mas isso que você falou é uma conexão mais pessoal, quase, né? Exatamente. Você olhar nos olhos, você olha um funk, você fala, cara, essa pessoa está comigo aqui há 20 anos. É. Sei quem ela é, sei da vida dela. Você vai olhando o público, assim, você vai reconhecendo e parece que eles são cúmplices, mas eles são cúmplices mesmo, de verdade, assim, nos momentos difíceis, nos momentos muito bons, nos momentos rotineiros, né? Eles estão sempre ali. Eu tenho essa base de fãs muito forte. E, com certeza, eu posso afirmar que eu me mantive no mercado por causa dessas pessoas. Porque eu não sou uma artista de estar o tempo inteiro na televisão, não sou uma artista de estar o tempo inteiro em capa de revista, não sou uma artista reconhecida fisicamente por todo mundo. As pessoas adoram as minhas músicas e acham que é outra pessoa que está cantando. Ou se é uma tal de Isabel Taviani que nunca viram na vida, entendeu? É muito interessante, a música Diga Assim Pra Mim, que é um grande estouro. Eu estava fazendo, há alguns anos atrás, eu fui fazer um show em Natal, fui dar uma entrevista na rádio, e aí o cara, pode botar essa música ali? Ué, Diga Assim Pra Mim? Sim, é a minha música de trabalho nesse momento. Não, não pode ser. O cara, o louco, como que não pode ser? Não, essa música é do Desejo de Menina, a banda aqui do local. Falei, não, meu amor, não, meu amor, essa música é minha. Eles fizeram versão? Eles que iniciaram esse caminho de versões pra forró, sertanejo, bagode, tecno-melody. Essa música foi gravada em todos os ritmos por aqui, sabe? Foi muita gente regravando. Acabei de receber um novo pedido de regravação dela, de um cara muito poderoso no sertanejo, não vou falar o nome. E, assim, é uma música, foi uma música muito forte pra mim. E nesse dia o cara falou, não, não é possível. Bum, 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 fazendo a noção do praxe. Bum, bum, bum. Eu estou aqui com a autora de Diga Assim Pra Mim, não é da banda fulana de tal. Eu falei, gente, como assim, né? E era uma loucura. E assim, e explodiu, a música explodiu. Então você pega essa música num voz de violão, né? E toca ela num voz de violão. E quantos casamentos, quantas pessoas se uniram com essa música. Eu fui muito abençoada de ter feito Diga Assim Pra Mim. E tem muito pedido no seu palco, né? Muito, muito. Ontem teve, teve três, quatro, cinco, cinco pedidos de casamento na plateia. Sério? Cinco pedidos? Cinco? Eles me mandam e-mail o tempo inteiro. Por favor, quero pedir a mão do meu marido em casamento. Por favor, eu quero pedir a mão da minha esposa. Não, você não precisa levar o violão ao mais. Você faz pedido de casamento comunitário. É isso. Mestre de cerimônia, Isabela Tabeça, só fica lá próximo. Fazer show no cartório. É isso. Próxima turnê. Vamos no cartório. Cartório de todo o Brasil. Gente, surreal. Essa música foi muito tocada em cada minuto. É muito bonita, né? É, e claro. Diga Assim Pra Mim. Diga Assim Pra Mim, né? Coisa de louco. É uma coisa... Enfim, é uma música muito emocionante. Ontem aconteceu isso. Cinco pedidos de casamento. Teve um que foi muito engraçado. Foi no Vivo Rio. Ele tinha mandado e-mail pra minha produção, pedindo isso aqui. Falei, vamos programar. Você vai sentar em que mesa? Naquela época eu ainda... Não, romantizava tudo isso. Em que mesa você senta? Vai ceder um holofote em cima de você. Tá? Você vai pedir a mão da menina em casamento. Tudo certo. Tudo preparado. A mesa tal. Holofote passado. A luz na passagem de som e tal. Tudo certo. Aí quando o cara... Gente, por favor, agora eu queria chamar um fulano de tal. Falei o nome dele. E a fulana de tal. E o cara levantou a mulher. O que é isso? Quando ele puxou as alianças. E eu pensei... Eu pensei que compraram... A mulher, porque assim, ele puxou a aliança. Caiu rolando por debaixo da mesa. Aí o fulano, a galera abaixando. Pega aí, pega lá, pega aí. E a luz, olha assim. O caiu atrás do cara. O cara fica... Olha, ele levantou. Surreal, cara. Tá vendo como é mais emocionante? Tá certo. É sempre o café. Olha o café. É muito mais... Você não ia contar a história dele. Nunca. E ele nunca vai lembrar dessa história, assim, desse jeito. Naquela hora, lembra que... Pô, explodiu a aliança pra tudo quanto é lado. Maravilhoso. É isso. Maravilhoso. Pra uma mulher que consiga organizar o seu casamento em 20 dias e a minha mulher não sabia que ia casar comigo. Isso aqui é o quê? Peraí. Agora você vai contar, minha linda. Você não vai passar por esse assunto assim. Bom, é o seguinte. Quando a gente foi fazer a fertilização... É assim, pra não correr o escuro de fazer o pedido, você já nem pede. Não, é que eu... Mas você pensa bem. Eu fiz uma canção que é essa expressão do pedido de casamento, né? E aí eu fui... Quando nós fizemos a fertilização in vitro, eu falei pra ela, Mi, vamos casar no papel, pra eu poder ter minha segurança, a gente tá com tudo certo, isso aqui. Ela olhou pra mim, falou assim, Nossa, Logo, essa mulher que compôs diga sim pra mim, esse romance todo, é assim que você me pede em casamento? Toma. Toma, Lê. Toma, Lê. Eu falei... Não, você tem razão. Não, não, tá tudo bem. Não precisa casar agora, não. Calma, eu... Agora eu tenho que me ferrar toda, eu tenho que arrumar um jeito de me superar, porque agora acabou comigo. Agora é helicóptero. É, tipo isso. Tipo pétala, jogada. Pão de açúcar. Alô, William Bonner? Dá pra parar a Jornal Nacional? Dá pra interromper rapidinho a notícia? Tá, 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 tá. Ó o plantão, hein? Pra Isabela Taviani. Isabela Taviani perde a mão de Milena. E aí eu falei, Cara, eu vou casar. Eu tinha um show no dia 12 do 12 de 2018, lá no Teatro Riachuelo, que é um cinema que foi transformado no teatro. É lindo, sabe? Classicão, bonito, enorme. Aí eu liguei pra minha advogada. Sula, quero casar no dia 12. Ela falou, como é que é? Eu falei, prepara os documentos. O que eu preciso fazer? Me dá isso, me dá isso. E a Milena tem que... Não, a Milena não vai assinar nada. A Milena não sabe de nada. Como assim? É surpresa, ela não pode saber. Eu vou me casar no palco do teatro. No meu show. Ela me disse, Abel, você é maluca. Eu quero que você me diga tudo o que você precisa. Peguei, peguei toda, a interpretação toda, não sei o que. Liguei pras pessoas. Falei, ó, você vai ser madrinha. Chamei Zélia, nunca, pra ser madrinha. Você vai ser madrinha. Minha mãe, você vai levar as alianças. Minha filha, como é? Vai levar as alianças? Vai ser no palco? Vai ser assim. Eu não vou dizer nada pra ela. Ela vai dizer que nós vamos tirar umas fotos no palco pra divulgação. Porque Milena também é cantora, né? Não sei se você lembra daquela que fez o destaque no Faustão. Eu já vi vocês cantando. Eu quis me aproximar. Milena já foi tema de novela. Novela Duas Caras. Duas Caras? Não, Duas Caras fui eu. Não sei lá o nome da novela, já esqueci. E aí, ela botou uma roupa no final do show. Convidei minha família da Bahia, a família dela de Minas. Todo mundo botava as cadeiras no palco. Uma cerimonialista com os cabelos vermelhos maravilhosos. Uma cantora também. E aí, cara, quando ela botou uma roupa branca, ela falou, mas eu tô de branco? E você de branco também? Uma roupa assim. Vamos tirar foto assim. Tá perto do Réveillon, amor. Fazer umas fotos do Réveillon e tal. Ai, que maravilhoso. Sabe? Não aguentava mais aquela história. E pra pegar, pra fazer as alianças. Que loucura que foi. Gente, gente, você não tem noção. E o show, né? O show tava ligando. Eu vou fazer o show. Não, eu tô cantando o quê? Eu não sei o que eu vou cantar, mas vou cantar. A cabeça tava em outro lugar. Eu cantei no robô, totalmente automatizada. Quando a gente desceu, ela puxia assim, né? No fundo do palco, pá! Abriu a porta assim. Eu de branco, ela de branco, eu peguei na mão dela. Ela olhou pra minha cara. Entregaram um buquê de lírios brancos pra ela. Lírios brancos combinam com o meu bem. Música minha. E ela pegou, eu peguei o meu. Eu falei assim, tá bom pra você? Aí ela, ai! E começou a chorar. E o cara tocando no violino. Se você vier, pro que der, ele vier. Eu não casei contigo assim pra mim, tá? Olha aí. E aí foi lindo, foi emocionante. Nossa, e a cerimonialista, Nana Kossack, né? Nana Kossack, esqueci o nome dela agora. Uma cantora maravilhosa também. E aí, aquela emoção toda, bicho, foi insuperável. E acabou, né? É que o Diga Assim é bom pro pedido, né? A Mar fala isso, né? Ela fala que aquela... Aquela música que tem... De quem que é? De quem que é essa música? Bruno Mars. É do Bruno Mars? Que ela fala assim, que tem gente que usa no casamento. Mas se a pessoa tá pensando agora, minha querida? Já comprou flor? Já botou vestido agora? Tu tá pensando? Pô, mas eu falo, prometo sempre ser o seu abrigo, né? Na dor, o sofrimento é dividido, né? Te juro ser fiel ao nosso encontro. É uma promessa também. Na alegria, a felicidade veio em dobro. E eu tive gêmeos, né? Na alegria, a felicidade veio. Nossa, eu arrepiei. Eu também arrepiei. É louco, né? Aleluia, arrepiei. Aleluia, arrepiei. Nossa. Que lindo isso. É lindo mesmo, é lindo. Hoje eu canto essa música pensando na minha família, né? Não só a música Dois Babies e Uma Casa de Campo, que é o meu recente single lançado, mas assim, o Diga Assim Pra Mim passou a ser uma música, eu acho que eu meio que imaginei assim, né? Alguma coisa. E passa a ser a música da minha família, assim. É muito bonito, muito legal, né? Eu sou muito feliz de ter feito essa música. E o que vocês falavam antes de ser mães que nunca iam fazer, que agora vocês pagaram a língua? Tipo, ah, mês-versário, nunca vou fazer pro meu filho. Ah, pro meu filho? Ela que faz. Eu sou muito durona. Eu sou muito durona. Eu sou policial mau na história, né? Ela é toda boazinha. Porque a Milena é o seguinte, a Milena nasceu pra cuidar. Ela nasceu pra cuidar de você. Ela é médica. Imagina uma médica que nunca teve uma reclamação dentro de um hospital. Só caixa de elogios. Nunca. Ela é aquela pessoa que vai... Se você disser assim, nossa, eu tô sentindo assim, não sei o que lá. O que que é? Ela vai te ligar três vezes. Às vezes, você fez isso. Você tomou remédio. A hora do remédio é tal. Ela vai explicar pra todo mundo o que que é tudo, sabe? Nasceu pra cuidar. Super atenciosa. E eu vinha de várias relações muito doídas, né? Onde sempre eu... Eu era meio maluca. Meio maluca. Porque eu gostava de pessoas complicadas. Pessoas que... Ai, eu vou salvar tua vida, Cris. Eu sei que você precisa de mim pra você ficar feliz. Eu vou te consertar. Eu vou te consertar. Eu sei o que você precisa. Eu era essa. Tinha uma menina que eu namorei que ela falou assim, cara, você assusta. Você chega... Você assusta a gente. Porque não pode ter uma paixão desse jeito. Não pode ser uma coisa assim. Então, era uma loucura na minha vida. Porque eu sempre era manipulada. A tola apaixonada era eu. E aí, quando eu saí desse relacionamento, que eu encontrei uma Milena na minha vida, Libriana, como eu, doce, amável, carinhosa, cuidadora, atenciosa, sabe? E aí, eu fiquei... Isso não existe. Essa menina tem alguma coisa errada aqui. Exato. Tem alguma mentira aqui. Tem. E eu ficava sempre com o pé atrás com ela. Não, isso não existe. Não. Até um dia que eu tava tão acostumada. Foi engraçado isso. Eu parei com o meu carro, assim, no posto de gasolina pra sacar o dinheiro. Quando eu parei o carro, logo eu tava namorando com ela, eu já ia saltar do carro lá, placa. Aí eu olhei assim, o que você vai fazer? Ué, vou sacar o dinheiro. Eu falei... Não sou eu que tenho que fazer tudo? Não sou eu que vou sacar o dinheiro pra pagar a nossa conta? Não sou eu que vou sair do carro pra comprar uma água? Ou você vai sair pra mim? Porque era sempre eu que fazia. Era eu que carregava a mala, sacou? Então, quando você vê uma mulher que tá do teu lado, mas que tá cuidando de você, que tá dividindo as coisas com você, isso aí eu surtava. Eu não acreditava. E não é que você não possa fazer. Não, lógico que não. E ela é uma pessoa complicada, porque ela também passou a comer o pão que já amassou. Porque as pessoas que passaram na vida dela também se utilizaram disso. E eu falava isso pra ela, cuidado, ainda bem que você tem a mim. Se não fosse eu, sabe, você seria muito manipulada, cara. Você é... As pessoas podem... Se aproveitar, né? Se aproveitar, né? E aí, ela... Eu fui conhecer a família dela. Falei, isso não tem uma coisa errada. Quando eu conheci a família da Milena, lá em Minas, sabe aquela família de... Aquela minerada boa do sul de Minas, que fala, ei, porta, porteira, essas coisas assim. Gente, eu me apaixonei por eles. Eu falei, meu Deus, eu entendi tudo. Eu entendi de onde veio isso. Essa bondade, essa honestidade, esse caráter, esse jeito. E é impossível você não se apaixonar por ela. É impossível você não se sentir atraída por esse mundo, sabe? E com as crianças, o que aconteceu pra ela? Falei, olha só. Presta atenção. Você vai deixar de cuidar de mim? Nunca, amor. Você é o foco da minha vida. Você não sei o quê. Falei, tá bom. Vamos ver. Nasceram aquela espirralha. Nasceram a espirralha. Ah, Maria. Mas eu sou a última a ser vista, né? Olha, eu vou sair com os meninos que eu vou no shopping. Falei, o quê? Ah, vou comprar um tênis. Eu tô sem tênis, amor. Tô precisando de um tênis. Eu também tô saindo. É assim. Falei, como assim, cara? Ai, meu Deus, sabe? Claro que não é bem assim. Mas assim, o foco dela... Vai ter que fazer o drama. Claro, nós não tem graça. Ela é muito assim. Eles, eles são tudo pra ela. Então, ela chega, tipo, perto do trabalho. Aí, traz um presentinho. Falei, para com isso. Porque o Estevam já chega na porta. Mamãe, você trouxe o quê pra mim? Quando ele fala isso pra mim, ele fala assim. Trouxe nada. Trouxe eu. Não tá bom pra você? Eu voltei pra casa. Tá feliz? Mamãe chegou. Ah, dá um beijinho na mamãe. Milena, não. Não, eu trouxe um pirulito. Não, eu trouxe você. Porque ela, para com isso. Ele não precisa. Ele já é feliz porque você voltou. Então, ela assim, ela não é que ela mime. E não é que ela seja permissiva. Mas ela é mais essa pessoa que tá exausta, cansada. Mas ela vai sair com os filhos. A linguagem do amor dela é atos de serviço e presente. É isso. É isso. E ela tá sempre doando. Eu vi uma moça falando o negócio da jarra. Eu achei interessante. Você viu no TikTok? Ela pega um copo d'água e uma jarra. E aí, ela fala, você é a jarra ou você é o copo? Aí, ela começa a derrubar aquela água toda no copo. E a água vai transbordando. Aquele copo. Tem uma hora que você tá vazia. Aí, o copo vai dizer, não, não. Eu vou também estar com você. Aí, joga o copo. Olha quanto ela deu e não recebeu em troca. Então, a Milena precisa tomar esse cuidado. Porque ela é sempre muito assim. Então, eu sempre tentei retribuir. É mão dupla. Tanto que eu falo na música dos Babies e Uma Casa de Campo. Eu falo assim. O amor, quando é pra valer. Não confunde até te arranca da dor. O amor não é flor. É perfume da fruta. Madura, colhida do pé. O amor tem camadas profundas. E movem montanhas. Coisa estranha. Frissão. O amor traz certeza e surpresa. Vontade e saudade. O amor é amor. É o amor. Sabe? Porque o amor não é aquela coisa doída que você conhece bem com as minhas músicas, né? É aquela coisa. Ai, eu não estou aqui te esperando. Largada no canto desse apartamento. Polaroid. Polaroid. Né? Eu sempre sofrendo. Nossa. Não vendo mesmo. Essa daí é encostada no azulejo. E eu aqui. Largada. No canto. Nossa senhora. Que linda essa música. E eu estava largada mesmo no canto do apartamento. Totalmente largada. Então, assim, eu era sempre essa pessoa. E, de repente, cara, eu entendi que o amor não precisa rimar com dor. De verdade. Sem querer ser aquela coisa idiota, né? Mas não precisa, cara. A dor, ele tem... O amor tem que ser... Ele tem que ser leve. Ele tem que ser... É bom. Você tem que estar feliz ali dentro. Você não pode estar se doando o tempo inteiro com medo de perder. Se você está com medo de perder, é porque não tem que estar com você. Tem que ter uma coisa que as duas troquem. As duas pessoas precisam estar sempre trocando. Não é você entregando, entregando, entregando. Venha a nós, o vosso reino. Nunca. Então, tem que ter esse equilíbrio. E eu encontrei isso com ela. Mas os filhos realmente mudaram um pouco o modo desoperante do casamento. O foco, realmente, agora é ele. Não tem jeito. É um cansaço muito grande. O sexo já não é a mesma coisa. Eu já estou na menopausa. E a mulher na menopausa tem que se cuidar. Muito. Fazer reposição hormonal. É tão importante que a gente fale isso. As pessoas... As mulheres não falam sobre isso. Tem medo de falar sobre isso. Tem que falar. Então, tem que se cuidar. Tem que se gostar. Tem que se amar. Tem que fazer a sua reposição hormonal. Tem que buscar. E, assim, como você está sempre tão cansada nessa fase da vida. E com filhos. Ainda mais eu tive filhos mais velhos. Então, olha que dificuldade, né? Então, esse casal precisa se encontrar de novo. É muita exigência numa hora que você já não está mais podendo tanto. Você não tem mais aquele vigor. Sim. Não tem. Então, você precisa... O casal para sobreviver. Não sei como é que alguém consegue... Ah, eu vou engravidar para manter meu casamento. Como? Não. Meu Deus. Meu Deus. Assim, o meu casamento... Então, uma coisa que vai acelerar o fim do casamento é isso. É isso. Isso aqui é uma questão comercial com os filhos. Essa manter a pessoa ali daquela forma. Claro. O meu casamento, realmente, ele permaneceu porque ali tem muito amor e muita certeza. Mas o casamento muda muito. O processo muda muito. Mas você não contou como é que vocês se conheceram. Você só contou que ela chegou na sua vida. Cara, é muito engraçado porque... Bom, eu vi a Milena no Faustão. Eu estava ainda com a minha ex em casa e eu vi a Milena no Faustão. E tinha uma cena muito bonita, que ela estava atendendo um paciente numa maca no hospital. E, de repente, alguém chamava ela. Ela olhava e ria. Ela tem os olhinhos apertadinhos. E ela ria. E eu estava assim. Falei, gente, essa menina tem um sorriso tão maneiro, tão puro. Que energia boa, cara. Que vibe boa. E aí apareceu o clipe dela no Faustão, que era o garagem do Faustão. Clipes que as bandas faziam e jogavam lá e tal. E apareceu a música dela. E eu falei, pô, que maneiro. Essa garota canta legal e tal. A música é boa. E passou. É médica, é artista. Médica, é artista. É. A história dela é muito bonita, né? E aí eu falei, pô, legal. Aí, no final de semana seguinte, ela está ao vivo no Faustão. Aí eu falei, ué, o que é isso? Aí o Faustão explica que tiraram ela do garagem do Faustão. Porque não caberia mais, a disputa seria injusta. Porque a votação foi gigantesca pra ela. E aí, nisso, ela vai cantar ao vivo. E ela canta ao vivo. Corta pra Isabela Taviani votando. E aparece quem? Gigantesca. Bateu o recorde de votação. E a Isabela Taviani. Que loucura. A casa lotada com o uísque e o requeijão na mesa. Todo mundo aqui. Só vai beber. Voltou quando, Zé? Volta agora. Não, eu estava quietinha lá da ex. Quietinha. Ai, meu Deus do céu. E aí aparece o Máriozinho Rocha, cara. Assim, falando dela, não sei o que. Falei, que isso? Essa menina está com poder, assim. Essa história toda. Aí achei que era estranho, né? Não é real. De novo, eu desacreditando, né? Na história dela. Não, não é real. Tem alguma coisa estranha aí? E aí... Charlatona, essa menina. E aí ela cantou. Eu falei, pô, maneiro. Beleza, acabou. Aí passou essa novela, que tinha o cérebro eletrônico, faz tudo. Na abertura, era ela. E aí eu olhei, ouvia aquela voz e não sabia. Falei, quem é? Aí teve um dia que eu falei, vixi, eu acho que é aquela menina do Faustão. Olha lá. Já botaram ela na abertura da novela. Não estou falando. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Botaram ela na abertura. Beleza. E aí eu fui fazer um show. No Rio de Janeiro. E ela estava na plateia. E ela queria me entregar um CD, né? E eu estava passando mal. Eu estava com uma diarreia terrível. E eu tinha falado para os músicos, eu estou passando mal. Eu não vou conseguir tocar. Se eu sair do palco, vocês continuem. Pelo amor de Deus, inventa qualquer coisa que eu preciso. É o banheiro. Eu estava no piriri danado, né? Minha Nossa Senhora, isso nunca me aconteceu na vida. Eu, assim, desesperada. Consegui passar o show inteiro. E bem nesse dia, o palco tem uma magia, né? Curador de cabeça, diarreia, tudo. E também te detona também, né? Opa. Quando a coisa não está boa, Nossa Senhora. É um poder. Bate mesmo. E aí, ela encontrou o meu técnico de som, que gravou o disco dela também, por coincidência. Ronaldo, entrega o meu CD para a Isabela. Não, vai lá, cara. Vai entregar para ela. Isso é uma fofa, cara. Vai te receber. Ó, se ela não te receber muito bem, que ela está com... Aquela palavra horrorosa que eu não vou repetir. Aí, ela assim... Não, não. Não, mas a gente boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi ela com um CDzinho. Aí, encontrou um músico. E um volo de papel. Exatamente. Falando de tal, que era o músico, o Vini, que tocou com ela. Depois, Isabela, pô, dá um CD para ela. Não, não, cara. Ali, o camarim, vai lá. Vai lá mesmo. Vai lá entregar para ela. Não, não vou, não. Olha, é o seguinte. Ele é gente boa, mas se ela não tiver bem, porque ela está com uma... Nossa. Aí, a menina já ficou assustada. Gente. Aí, chegou o meu outro músico. E falou para mim, Isa, tem uma cantora aí, lá de Minas, que faz um sucesso grande, lá em Minas. Queria te entregar o CD, falar com você. Eu, na mesma hora, gente, sem brincadeira, falei, quem é, Milena? Aí, ele... É. Como é que você sabe? Ele falou assim, veio na minha cabeça. E quando eu não tinha... Olha, como é que eu sou miqueira. Eu não tinha certeza que era ela que estava cantando aquela música. Eu não sabia mais nada da vida dela. Quando ela entrou no corredor, assim, para chegar no camarim, eu olhei para ela e fiquei, o cérebro eletrônico faz tudo. Faz quase tudo. Da menina, toda sem graça. Tipo assim, a Isabela sabe que eu gravei aquela música. Quase ninguém sabia, né? E ela não fazia ideia que você já tinha visto no Faustão duas vezes. É, eu não. A menina me entregava o CD assim, ó, esse aqui é o meu CD, tá? Eu espero que você goste. O show foi lindo, maravilhoso. Não sei o que. Você lá, tchau, tchau. Eu falei, calma aí. Você tá ficando, calma aí. Você tá ficando uma gatinha. Eu sei que, espera um pouquinho. Claro, ela achava que eu tava naquele piriri danado. Ela saiu correndo no camarim, feito louca. E aí, nós fomos contratadas pra um show em Manaus. É aí que eu dou a parada, porque, é... E desse dia ela só entregou o CD e foi embora com ele. Eu não sabia mais nada dela. Botei o CD no meu carro e eu vi o CD dela. Pô, ah, legal. Achei umas coisas bacanas e tal. Parou, acabou. Isso foi em agosto, quando deu nove... Julho. Quando deu em novembro, me contrataram pra um show em Manaus. E aí, a minha empresária falou, olha, é você e aquela outra menina, a tal da Milena lá, a tal da Milena lá de Minas Gerais. Aí eu falei, eu já tava no meu casamento destruído assim, sabe? Tipo, era uma coisa horrível que tava acontecendo ali. Falei, cara, pô, que legal, olha essa menina, pô, que bacana, vamos cantar junto, beleza e tal. Fui. E nesse dia, a gente foi conversando no avião quatro horas só conversando, conversando, e eu e ela, assim, sabe, tão parecidas. Uma sinergia. Passando mesmo os momentos, com casamentos fracassados e tal, não sei o quê. E a gente sentiu uma vibe muito boa. E a partir dali, não teve como segurar a onda. Tanto que eu que faço aquela música, né? É o que eu falo. Foi em Manaus, né? Então, a primeira música que eu pus pra ela foi Lamento dizer, mas quando a chuva passar, eu devo partir. É triste ter que deixar você por aqui, guardada nas palavras. De tanto que a gente conversava, chuva, Manaus. Lamento informar, devemos nos retirar, de onde isso vem, o cheiro particular, de se querer bem, um tal bem-estar. Porque eu sentia esse bem-estar perto dela. E eu falei pra mim, assim, essa menina pode não ser minha namorada, mas eu quero ela pra sempre na minha vida. Porque ela é muito especial. Ela é a melhor pessoa que eu conheço no mundo. Eu não conheço uma pessoa melhor que ela. De coração, de boa intenção, de caráter, assim. Ela é, realmente, a mãe dos meus filhos. Que lindo isso. Que lindo. E, assim, realmente não tem como competir, né? Com uma música dessa, com o estilo que a Isabela escreve. Se jogasse, por exemplo, supondo que nós fôssemos solteiras, jogasse as três num lugar, não tinha como competir com a Isabela? Não tem... Não tem pareia, não tem pareia, não tem pareia. Que coisa mais linda que ela escreveu? As minhas músicas são muito confessionais. Eu falo muito sobre mim nas minhas músicas. Por exemplo, nas próprias estrategistas que a gente estava conversando. Quem é o meu fã, que acompanha a minha carreira, sabe exatamente as fases que eu passo. Por que eu escrevo aquelas coisas? É muito pessoal, né? É muito pessoal. Por um lado é bom, por outro é ruim, porque você está sempre se expondo. E a gente tem amor e raiva junto. Entendeu? Tipo assim, que ódio! O que você fez com ela? Não faz assim com ela. Exatamente, exatamente. O engraçado é, quando eu casei, aí eu recebi uma mensagem de uma fã falando assim, Prata, agora ela casou. Agora ela vai ser fofa. Agora ela não vai mais escrever aquelas canções, o farol, o calha-boca, não fale nada mais. Ela agora vai ser fofinha, só vai escrever coisa fofinha. Eu falei, fiquei com uma raiva daquilo. Tá maluca? Fui lá, fui abrir minhas gavetas do rancor, das coisas que a gente guarda ali. E eu escrevi Rivotril, que está no meu disco, A Máquina do Tempo. Logo eu falei, que eu jogo a pessoa da escada, sabe? Ah, tu quer? É, então tá bom. Você quer? Então toma ali. E aí eu escrevo as coisas mais absurdas. Vem ser meu abismo. Vem ser meu abismo. Essa história é puxada. E aí, então sempre que a gente, por mais que eu esteja distante, graças a Deus, nessas coisas, a gente tem as memórias da gente. Claro. E a gente precisa, e assim, a gente está salvando tantas pessoas. E sempre tem um amigo vivendo também, né? É. Alguém te conta uma história, desperta. Claro, o tempo todo, é verdade. E a gente vai com as canções, a gente está ajudando pessoas, passando por aquilo, né? É muito louco isso. O estrategista, quando eu canto no show, é assim, eu falo, fiquem longe dos objetos cortantes, porque é uma música perigosa. É. É uma música perigosa. Desperta sentimentos. É. Complicado. Então, é, as pessoas ficam... E o agora peça pra ela, não importa o que venha depois, entendeu? É verdade. Agora peça pra ela meu bolo de fubá. É. Peça pra ela a massagem no pé que eu fazia. Peça pra ela. Agora vai lá, cara. Vai lá. É óbvio que a gente canta o que diz na letra, mas acho que cada um pensa no... É a sua parte. É isso mesmo. O seu processo. É verdade. É lógico, né? Tipo, eu fiz tanta coisa por você, tem essa parte bonita da música, que é o aplauso que eu recebi em cena aberta e que eu lhe doei. É muito sagrado isso, né? Porque pra um artista, você pegar o seu aplauso... E foi... Eu acho que naquele momento que eu fiz aquilo, aquilo aconteceu realmente, né? A pessoa tava sofrendo um processo psicológico muito forte, né? Enquanto eu estive do lado dela todo esse tempo, fazendo o que o melhor que eu podia. E o melhor... O problema não é esse. O problema é você fazer tudo por alguém e a pessoa dizer que você é culpada do problema dela. Aí é ferro. Aí não, né? Não dá, né? Você faz tudo. Você tá junto, você sabe, se isola, você sabe, enfim, o tempo inteiro. Mas a culpa disso é sua. Eu tô assim porque você me deixou assim. Eu tô assim porque você é assim. Porque você é isso, porque você é aquilo. É sempre apontando o dedo. E naquele momento eu falei, cara, eu vou dar uns meus aplausos que eu recebi pra você, pra você levantar a tua energia. E foi injusto com o meu público que tava me aplaudindo. Não era. Aquilo não era pra ela. Mas eu dei. Então eu falo na música isso. O aplauso em cena aberta que eu recebi e lhe doei. Fui eu que me doei, sabe? Sempre eu coloco isso na música. Então é uma música muito doída. O roubar de si pra te fazer feliz. Pra te fazer feliz. Mas o mais pesado pra mim é a última frase. que é tipo assim, pede pra ela pelo menos se deitar contigo por amor. Ainda pode ser que tudo isso você consiga. Que vale a pena. Tudo isso que você fez comigo, tomara que você... Que seja valoroso, sabe? Com certeza todas as suas... Mas não foi. Estão pagando o karma porque escuta a sua música na rádio, na novela, vê clipe na TV. Aí você aparece no programa e fala assim, de novo? Tem que escutar que eu errei mesmo. Não, e tá indo pra uma entrevista entrar no Uber, né? Peça pra... Droga! É o maior? Acho que não. Acho que já viraram a página se Deus quiser. Ah, não viraram. Ah, viraram. Não tem que virar, gente. A gente tem que virar a página. A gente tem que ir pra frente. Coisas boas vão acontecer. Teve uma que realmente falou pra mim, cara. Minha vida teria sido muito diferente se eu tivesse acreditado no amor que você tinha. Isso é verdade. É porque essa coisa do assustar, né? É muito você entregar, entregar, entregar e a pessoa não... Porque tem... Eu sou maluca, cara. Tem umas coisas muito loucas. Porque, ó, vou te explicar uma coisa. A minha primeira namorada, eu tinha 15 anos. Era minha amiga... É do relógio. Minha amiga da escola. Eu conheci com nove. A terceira série do primário. Nós namoramos, casamos, não, papel. Nós moramos juntas. Compramos apartamentos juntas. E eu fiquei com ela até os 30. Porque 15 anos. Eu passei minha adolescência, início da minha juventude. Nossa. Minha juventude ao lado dela. E, claro, era óbvio que, dentro desse processo, algumas dúvidas eu tinha. Será que eu vou ficar com você pra sempre? Será que eu nunca vou beijar outra boca? Será que eu nunca vou fazer sexo com outra pessoa? Como é que vai ser isso? Então, essas perguntas, essas loucuras, que acho que todas nós faríamos, talvez ela não, porque diz que ela é... Nossa, ela era perfeita. Leonina perfeita, né? Então, assim... É só ver o cabelo. É só ver o cabelo, a gente já sabe. A parada, olha lá. Leonina perfeita. Aquela coisa. Você que atravessou a rua, porque tinha muito fotógrafo do outro lado. Mas ela era uma pessoa muito boa, muito bacana também. Então, assim, fiquei junto 15 anos, né? Ok. Então, eu... Quando eu terminei, tinha que ser uma coisa muito louca pra eu terminar e conseguir meter a mão na maçaneta e sair. Porque aquilo... Aquilo era, assim... Era uma corrente na minha vida. Era uma... Gente, eu entendo as mulheres que ficam dentro de uma relação tóxica, uma relação difícil, uma relação que... Que é usurpadora. Porque você tem tanto medo. Cara, eu tenho isso aqui. Isso aqui é o meu porto seguro. O que vai ser lá? Será que eu vou conseguir alguém? Será que alguém vai me amar? Será que alguém vai se apaixonar por mim? Eu? Eu me achava horrorosa, me achava feia, me achava sem nada, nenhum atrativo. Menina, quando eu saí com 30 anos, eu me sentia com 17. E eu beijei todo mundo e eu fiquei com todo mundo. Era mulher casada, mulher solteira. Eu não queria ser... Não apresenta pra Isabela. Se for casada, ela pega. Eu era dela. Eu era um tempo perdido, gente. Passando rodo. Passei rodo. Mas era uma época boa de descoberta. Eu descobri que eu tinha um borogodó. Se tiver parado, finge que poste. Porque se mexeu, velho. Balançou ali. Balançou. Era muito baratão. Ela tinha um certo... Um critério. Um critério, a palavra. E nisso, sua carreira já estava super andando? Não. Não? Nada. A minha carreira... Olha, falando de carreira, eu comecei a cantar com 18 anos. Cantar nos bares. Depois eu fazia canto lírico. Eu cantava ópera. Você começou na ópera. Eu comecei na ópera pelo estudo. Tanto que eu cheguei a fazer recitagem. Meu avô era cantor de ópera. Ele era um barítono. Então, eu tinha a linguagem da ópera desde muito cedo. Porque eu frequentava o teatro municipal. Eu assistia todas as montagens. E a minha mãe era pianista. E ela dava aula de música para crianças. Então, eu sempre cantei muito fácil. Gente, eu cantava o hino nacional com dois anos de idade. Dois aninhos de idade. Era uma coisa que você precisava ver. Eu tenho aqui. Tiago. Tenho aqui, Tiago. Faz um favor para mim para não perder tempo aqui. Espera aí. Vou botar no microfone aqui. Faz um favor para mim. Eu vou falar. Enquanto eu estou falando, né? Eu sou assim. Eu falo uma coisa depois da outra. Tudo bem. Isa nacional. Isa hino. Olha aqui. Você tem isso? Eu tenho. Eu tenho. Hino. Hino Nacional, Isa. Quer ouvir? Claro. Eu tinha dois anos. Eu tinha dois anos. Brasil é um foguete, a terra desce. Foguete, a terra desce. Brasil é um foguete. Eu gostei dessa versão. O foguete, a terra desce. Minha, profética, tá? Brasil é um foguete, a terra desce. O que está acontecendo? Olha, pode crer. O foguete que foi para Vênus. Aí o Vênus, a terra desce. Ela já estava lá. Poxa, pode que é ética. Tipo assim, Brasil era um foguete, mas a terra desce. Minha nossa, vocês estão tão profundas, Jesus. Eu já ia te perguntar, porque assim, o Brasil é um sonho intenso, o Brasil é um amor intenso, né? Aí eu falei assim, será que você lembrava dessa? Que nem a tua música que você troca. Exatamente. Você estava aprendendo a falar. Começou aí. Começou aí. E a troca dos fonemas. Está vendo, cara? Que isso, gente. Tem que me estudar. Sonho intenso é amor eterno, né? Você nem tinha aprendido a falar direito e já estava cantando o hino assim. Então, estava cantando, porque minha mãe ensinava o hino para as crianças. Já tinha uma Fafá de Belém enrolando ali. Já tinha. A minha, essa coisa da minha interpretação. Era assim. Que maravilhoso. Eu tinha dois aninhos. Hoje eu vejo meus filhos com quatro anos e não chegam nem perto disso do que estão cantando. Eu falo, gente, como é que... Eu tinha realmente essa vontade. Era, para mim, era muito fácil cantar. Eu vivia cantando, né? Mas no canto lírico, você era soprano? Eu era soprano. E depois que você veio eu era soprano dramático. Essa parte mais messe. Não, é porque é o seguinte. Eu tenho uma voz grave, mas quando eu fui fazer os vocalizes e a gente vai achando o registro, eu era soprano. Só que não era soprano ligeiro. Eu não cantava traviata. Não fazia esse negócio, não. Eu cantava Madame Butterfly, Tosca, Vice d'Arte, Vice d'Amoura. Vice d'Arte. Eu cantava bem. Minha voz era tão bonita. Eu tinha um grave bonito. Enfim, comecei a estudar e eu recebi uma proposta. Comecei a tocar na noite também. E aí eu recebi uma proposta do Fernando Teixeira, que era um barítono internacional brasileiro, mas reconhecido lá fora, para eu estudar em Milão com ele. Larga essa porra toda de MPB, cara. Você não pode ficar fazendo isso. A tua voz é soprano dramático. É uma voz aveludada, bonita. Vamos estudar lá fora. Eu tinha 20 anos. Aí eu falei, não. Porque eu amo MPB. Eu quero estudar para ter argumentos, para ter ferramentas. Sim, técnica. Eu fazia teatro também. Eu era da turma da Maria Luísa Mendonça. Lembra da buba? Eu estudei teatro nessa época com ela. Que legal. A Maria de Médici, que é diretora da Globo, era da minha turma também. Então, eu fazia teatro nessa época. Eu fazia canto, eu estudava, eu fazia faculdade, eu trabalhava também. Então, eu queria MPB e eu não fui. Não fui para esse lugar. Então, eu continuei cantando. Ficou 18 anos, 19 anos, eu estava fazendo barzinho e tal. E aí fazia alguns shows, que não eram shows enormes. Eu fazia algumas coisas, fazia alguns projetos. da prefeitura, fiz uns projetos das cantoras do rádio, onde eu interpretava a Dalva de Oliveira. Isso, quantos anos? Eu tinha 22, mais ou menos. Eu fiz a Dalva, eu fiz a Ângela Maria, eu fiz a Lizete Cardoso, eu fiz a Aracid Almeida, eu fiz a Carmen Miranda. Era um programa de rádio do Ariba Roso. Enfim, eu cantava isso. Foi uns projetos lindos que eu fazia, mas não era assim, não tinha reconhecimento. E aí, quando eu faço 25 anos de idade, eu encontro o Tom Capone, que a gente começou a tocar junto, e ele começou a me incentivar a botar as minhas músicas no repertório. E eu não acreditava nas minhas músicas, eu achava ridículo. Minha música era ridícula. Não, cara, é maneira, tem que botar a sua música, tem que ter o autoral, não sei o que. E comecei a acreditar nessas músicas. O tempo foi passando, aí eu me separei dessa pessoa que achava que eu não podia fazer barzinho porque eu já era uma estrela, ela era minha empresária. Você é uma estrela, você não pode se apresentar no barzinho. Mas, cara, eu gosto, eu gosto de tocar para as pessoas, eu gosto de fazer esse público. Quando eu me separei, essa pessoa que me apaixonei, ela era dona de um bar em Santa Terela. Meu Deus. Eu trabalhava no Detran, gente, no Rio de Janeiro. E aí, cara, ela me chamou para ser a produtora musical do bar. E eu falei, tá bom. Aí eu contratei uma pessoa para tocar no bar, porque eu não fazia barzinho, eu nem lembrava mais como fazia isso, só fazia show. Minhas músicas, um repertório e tal. E aí, o cara que eu contratei não foi. E na primeira noite, a casa estava cheia. Ela falou assim, Isa, tu dá o teu jeito aí, cara. Falei, caramba, eu arrumei meu violão, uma caixa de som, botei uma caixa, uma caixa de som de guitarra, um jazz chorus, um negócio em cima de um engradado de cerveja. Peguei o violão, comecei a tocar com o amplificador. E foi um sucesso. Você vê, eu não tinha nem repertório, eu ainda cantava sina, dos anos 80, eu estava cantando ainda. Eu ainda estava cantando aquilo, não tinha repertório, não tinha do que estava rolando. E aí, comecei a fazer mais músicas, mais músicas, mais músicas, e comecei a gravar uns demos, e tocava no bar. E eu comecei a fazer público, e as pessoas começavam a ouvir que nem minhas músicas. Eu ia fazer o show lá e tocava as minhas músicas. E era tudo louco, por foto polaroid, por farol, já compunha para essa pessoa aí, que era dona do bar. Era para ela mesmo. Comecei a tratar o bar de fãs seus. Exatamente. E aí, comecei a ser contratado para outros bares. Olha, pensa bem, já tinha entrado naquele papo de, ah, ela é estrela, não sei o que, me separei da pessoa, fui tentar fazer a minha loucura, retorno a esse, olha lá o voz e violão de novo, retorno a esse momento da minha vida, com o meu violão, começo a acreditar nas minhas músicas, aí toco num bar, depois toco no outro, depois toco no outro, comecei a ficar tocando em vários bares. Um dia, era uma sexta-feira, tinha trabalhado no Detran, e eu fui tocar num bar no Botafogo, não tinha ninguém, tinham cinco pessoas. Aí minha namorada falou para mim assim, você vai tocar hoje, você está cansada, você trabalhou o dia inteiro, a semana toda, sexta-feira, tem ninguém, tem cinco pessoas, e eu montando som, porque o som era meu. Aí eu montando som, falei, cara, vou, tem cinco pessoas, olha aí, vou ganhar mais ou menos uns 25 reais aí de couvert, dá para pagar a gasolina, cara, vou tocar. Aí ela olhou para a minha cara, tá bom, e fui me sentar tocar, e toquei, e eu cantei, meu Deus, como eu cantei linda aquele dia, cantei. Eu lembro até hoje da sensação do bar vazio, da localização que as pessoas estavam, sabe, daqui a pouco no final eu estava tocando forró, aí o braço do violão batia nas pessoas, estavam dançando, e eu, chega para lá, não estou conseguindo, chega para lá, lotado, sabe, aí a menina me chamou, falou, você tem algum CD? Porque eu conheço muita gente de gravadora, Renata Bonora, pessoa que foi, que me deu esse caminho, aí eu falei, ah, tenho, quantas pessoas já tinham me pedido isso, né, e aí eu levei os CDs para ela, mandou para algumas pessoas de gravadora, e um cara chamado Aloysio Reis, que era o presidente da EMAI, que já tinha ouvido o meu trabalho através do Torquato Mariano, e ele disse, não, eu não quero isso, ele era presidente da EMAI, já tinha falado não para mim, e aí ela leva para ele numa outra situação, meses depois, o cara, cadê essa mulher? Eu amei essa mulher, falei, esse homem é maluco? Eu disse, não, ele falou que não queria, ele está louco por você, ele quer te ver, ah, eu estou tocando num bar tal dia, ele foi lá, me assistiu, falou, cara, se você assina o Voz e Violão, o que será de você numa produção? Vamos embora, vamos trabalhar? Eu falei, eu tinha 32 anos, aí começa a sua carreira, aí começa a minha carreira, eu tinha 32, 31 anos de idade, tinha começado a viver, exatamente, tinha começado a viver, você entende como a gente, a vida, são esses círculos que você, pô, às vezes você acha uma parada, aí você precisa, volta lá, vai se reconectar, se reconecta, as coisas são muito fáceis hoje em dia, tem gente que está com 20 e fala, nossa, não dá mais tempo de eu fazer minha vida, caramba, eu achava que com 24 anos eu teria já a minha carreira, na música estabelecida, era o sonho de adolescente, coitada, né, então assim, então esse momento engraçado, né, parece que a vida faz novamente esse processo, né, eu estou me reconectando com os meus fãs, através do meu violão e das minhas canções, coisa que eu fiz isso lá no ano 2000, quando eu gravei meu primeiro CD, meu DVD, meu CD demo, e... É que agora não dá para ser bar, porque senão tem que ser um bar muito grande. Não, cara, mas olha, vou te falar, eu fui para muitos lugares no voz e violão em pista, sabe, coisa que eu nunca fiz, imagina a pista, pessoas em pé, dançando, você tocando violão de novo, às vezes lugares pequenos, assim, tipo em Brasília, era uma casa pequena, mas assim, ó, assim, sabe, todo mundo assim, cantando loucamente, como é que você pensa no voz e violão com pista? Né, se você está cantando balada, porque eu sou uma cantora de balada, né, eu tenho muita balada, é uma coisa que não, 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 não fecha muito, e a gente está vendo como está funcionando e como funcionou, sabe, se você pensar, ontem a casa natura estava lotada, eu estava sozinha no violão, cantando balada, sabe, e é porque a canção, é aquela canção que pega as pessoas, é a verdade da história ali. E mostrando, ainda sou eu, ó, estou aqui, exatamente, sentar rodeada de um monte de equipamento, de um monte de gente, só eu e vocês. É que tem uma coisa, acho que alguns artistas têm isso, não são todos que têm, e você tem, que é aquela coisa que os seus fãs gostam de você, tem muita música que a gente ouve, que é assim, ah, essa música de tal banda eu gosto, ah, essa música de tal banda eu gosto, a gente gosta de você, então, eu quero, eu não conheço ainda a tua próxima música, mas eu já gosto, sabe? Ah, entendi, porque eu quero ver. É uma coisa meio fidelizada, é uma coisa meio assim, de lealdade, né? Eu sinto isso mesmo que você fala, os fãs têm muito isso, eles vestem uma camisa. Não é todo mundo que tem isso. É verdade, você tem toda razão. Se você lançar, assim, se você lançar um livro de receita, entendi. Os fãs vão comprar, entende? Porque assim, não é o livro. É a persona completa, né? Entendo, eu sou fã da Isabela, e o que ela está fazendo agora? É verdade, tricô, quero comprar tricô, você sabe? Pode crer, eu acho que isso é muito bom, é muito interessante, mas às vezes pode ser que chegue numa linha da pessoa até se apaixonar por você, porque está tão presente na vida dela e ela se apaixona platonicamente por você, sabe? Ah, sim, muito. Você tem alguma história dessa? Ah, muita coisa. A gente que pagou para o motorista da van para entrar na van quando eu estava lá e tive que pegar a menina pelo pescoço, essas coisas assim, bater na porta de hotel, no quarto, mas assim, existe, hoje, depois de alguns anos, o que eu saco é que tem um respeito muito grande. Rola, rola mesmo. Acabei de gravar um vídeo no meu Instagram que eu estava lá, meu amor, pô, alguma dor gosta de tocar no seu corpo, não sei o que, não sei o que, lá quando eu vi era o violão e eu acariciando o violão e as pessoas, ai meu Deus, eu estava morrendo aqui, não sei o que, com todo o respeito, com todo o respeito. Então rola isso, assim, existe, mas eu acho que tem esse mundo da ficção, do comantismo, em cima, não é só de mim, mas do artista, acho que os artistas são impecáveis, são maravilhosos, são exatamente tudo que cantam. E porque a pessoa pode te idealizar como ela quer, não convive. Não é a real, você pode fazer o que você quiser, é verdade. Com certeza a Milena poderia ir lá falar, ah, quero ver se aguentar isso aqui, porque a gente todo mundo tem. É lógico, eu falo para o Tiago isso, que às vezes alguém vai, nossa, Cris, porque o Tiago fala assim, mas se levar, devolve em meia hora, e não paga nem Uber, eu vou ter que pagar Uber para trazer de volta, porque não vai dar conta de aguentar, entendeu? Então, mas lógico que a gente está brincando, né, mas é isso aqui. Porque a pessoa projeta, ela é perfeita, eu só vejo ela sorrindo, eu só vejo ela compondo, eu só vejo ela cantando, eu só vejo não sei o que. É verdade, é verdade. Olha que você acorda virada no vermelho. Mas eu sou exatamente sorrida mesmo. O que eu canto, eu sou. Eu sou perfeita, maravilhosa, eu canto, nossa, eu sou cheirosa, eu sou tudo de bom. Pronto, vai queimar, vai me queimar, moé. Os passarinhos te vestindo, Cinderela, né? Eu me arrumando para o show. Bom dia, amor, bom dia, filho, bom dia, filho. Eu acordo no mau humor. Agora, eu acordo no mau humor, a menina fala, a gente não aguenta mais o seu mau humor crônico de manhã. Eu falei, mulher, entende uma coisa, eu não nasci para acordar às seis horas da manhã, eu não consigo acomodar às seis horas da manhã. para mim, eu tenho que ter nove horas de sono, eu adoro dormir. Gente, para mim foi a pior, foi a coisa mais difícil de ser mãe, eu afirmo várias vezes, é não conseguir mais dormir até quando o corpo dói de estar na cama. Não tem mais isso, sabe? Você acorda, às vezes eu acordo, vai botar o café. Não fez o download da alma ainda, né? aí a criança reclama que quer ir para a escola, eu falei, por que você está reclamando que quer ir para a escola? Você acorda às cinco e meia da manhã? Por que você não acorda agora que é às sete? Agora que é a hora de você acordar para ir para a escola? Agora é a hora de sair, faltam cinco minutos para levar a criança para a escola. Mamãe, eu quero levar a novidade do dia. Agora? Não, você acordou, tem três horas, você está acordado aí, meu filho, porque você não pegou essa novidade do dia antes? Aí dá um descansos, joga no chão, não quero, é a novidade do dia. Que bom humor é esse? Que eles vão chegar domingo, onze horas da noite, falando assim, mãe, é para levar amanhã uma cartolina. Ah, meu Deus. Está tudo bem. Amanhã é que horas? Seis da manhã. Onze horas da manhã, da noite, a gente se vira, a gente fabrica, a gente faz um cocô de cartolina, mas a gente vai resolver a vida das crianças, não tem jeito. Mas também tem a hora que vai para a faculdade, que aí é a hora que isso que volta para a mesa, você está lá, boemia. Aí recomenda. Mulher, eu vou estar com 80 anos, nesse momento aí, eu falo isso para a menina. 70. É, 70. Ela fez as contas, porque eu faço as contas. A menina fala, para de fazer contas. Eu falei, não posso. Quando meus filhos, eles estão com quatro, vão fazer cinco. Quando eles estiverem com 15 anos, eu vou estar com 65 anos, 70 anos, 20 anos, eu vou estar com 70, não sei quando. Cara, eu fui para a faculdade, eu vou estar com 80. Quando eles casarem, eu já estou enterrada. Aí eu falo assim, tomara que ele seja o precoce. Minha nuca. Meus filhos, eu vou namorar com quatro anos de idade. Eu falei, pã, 40 anos de idade. Você está maluca, cara? Você quer que teus filhos fiquem em casinha, morando com você? Eu quero que eles sumam daqui o maior que possível. Gente, eu quero ter o síndrome do ninho abandonado, do ninho vazio. É louco. Porque eu não tenho tempo para perder. Tem que criar para eles terem independência. Esse é um problema, é um conflito. Eu e Milena temos esse conflito. Eu chego na porta da escola, sem brincadeira, eu abro o carro, a bolsa deles, eu falo, pega. Não, eu não vou carregar. É a tua obrigação levar a sua mochila. Mas eu não consigo. Não, você vai levar a sua mochila ou a sua novidade do dia. Quem mandou trazer um Hulk que é desse tamanho? Você vai levar a sua mochila. Aí o menino desce. Carregue suas coisas. Eu tenho uma picape, carro de sapatão é sempre picape. Aí eu desce na picape, carregando aquela mochila com o Hulk assim. Eu paro na porta da escola, a moça da escola, a dona Santana. Logo vi que é você, que eles estão entrando sozinha, porque a Milena larga lá dentro, quase na sala de aula. Dá beijo na tete, os dois do corpo. Sai chorando, aí a criança volta. Não passa isso. Cria a independência deles. Eles têm que... Eles descem do carro, a mochila vai ficar aqui. Eu não vou levar. Ele sai correndo do carro, vai para voltar. Aí eu paro na porta da garagem e não vou subir. Eu não vou pegar. Então não pega. Vamos ficar aqui até você pegar a sua mochila. Eu sou dessas, entende? Porque eu acho que quanto mais limite você dou ao meu filho agora, na infância, melhor adolescente ele vai ser. Porque quanto mais limite você faz ele entender o certo, o errado, o sim e o não, quando ele chegar na adolescência ele vai ter um pouquinho mais aí da sua mente já tendo esses parâmetros. E essa autonomia, né? Essa autonomia. E parâmetro que é certo e errado, cara. E aquela coisa, o mundo não vai ter a mesma paciência que você tem para ensinar. Exato. Você faz isso com amor. Exato. O mundo não vai ter esse amor. A hora que ele chegar lá fora e precisar disso é bordoada na cara. Ninguém vai ter paciência, não. E eu quero que eles sejam meninos independentes. Eu acho, assim, eu tenho uma visão que o Estevam vai estudar fora do Brasil. Não sei porquê. Eu acho que o Estevam é um menino muito cabeção. Eu acho que ele vai rolar uma parada. E eu acho que o Inácio, ele é um cara muito físico. Acho que o Inácio vai para o lado do atleta. Eu acho que o Inácio vai ser um nadador. Ele adora água. Ele parece um peixe. Ele falou, mãe, o que você quer ser quando crescer, meu filho? Jacaré. Eu falei, como você quer ser um jacaré? O Estevam, eu quero ser astronauta. E você, jacaré. E eu, como você quer ser um jacaré? Aí eu demorei muito tempo aceitando e achando engraçado e rindo, né? Daqui a pouco, um dia eu falei assim, nossa, por que você quer ser um jacaré? Porque o jacaré vive nadando, mamãe. Eu quero ser um jacaré. Eu ia fazer os melhores negócios, né? Meu coração tomou uma... Eu pensei a mesma piada. Eu falei, eles já foram vacinados, já. Já, já. Ele tá próximo de virar. Ele tá próximo de virar. Não, pelo amor. Isabela, agora você tá em turnê? Você tá nessa nova turnê? Estamos, estamos passeando por aí no voz violão, nesse formato. Estamos em turnê. Vamos fazer... Agora a gente vai fazer... Qual que a gente vai fazer agora? Tem Brasília? Tem Juiz de Fora? BH, BH? Tem BH? BH? BH eu fiz. Já fiz. Perdi também. A gente perdeu São Paulo também. São Paulo, vocês são as perdidas. Tem Brasília quando? Tem Brasília, 27 de abril. 27 de abril, isso aí, Brasília. Na Casa do Choro. Ah, não. É. E tem muita coisa acontecendo. Dia 18 de abril, tô lançando música nova, né? E meu primeiro samba, gente. Ah, me deixa entrar na sua vida. Me deixa ser sua avenida. Desfilar em mim é um samba lindo. Que eu e Milena fizemos inspiradas em Paola de Oliveira, né? Porque afinal de contas, como que a Paola de Oliveira não inspira? Não, pelo menos todo mundo. Não tem como. Não tem como. Uma mulher inspiradora, realmente. Gente, uma coisa de louco. E não é que a gente faz a música pensando nela, mas a gente começa a cantar e falar as coisas, e fala, pensa em quem? A Paola de Oliveira, claro. Não tem como, né? A segunda música que a gente faz pensando nela como essa musa, assim, né? E é um samba lindo. Foi produzido pelo Rafael dos Anjos, que, aliás, é produtor do Diogo Nogueira. Olha aí, que coincidência. Que coincidência, né? Mais um samba para Paola de Oliveira. É, mais um samba para Paola de Oliveira. E, assim, adorei trabalhar com o Rafael. É um samba... Ele é produtor de músicas para Paola de Oliveira. É, adoro, né? Ai, Jesus. Essa foi boa. Já conta com 30. É um nicho. É um nicho. Olha, ele não foi por querer. Foi uma coincidência, viu? Mas tudo a ver, né? E, assim, adorei trabalhar com ele. É um grande produtor. O cara tem uma sensibilidade absurda, assim. Já trabalhei com muita gente, mas o Rafael me surpreendeu. Até porque é um universo muito diferente do meu, né? Eu nunca gravei um samba. Nunca foi meu universo. Então, ver o cara trabalhar, conduzir aqueles músicos, exatamente saber o que vai fazer, onde vai encaixar o quê, e criar um estilo de samba para mim. Porque ele falou, cara, mas como assim? Eu falei, olha, eu já compus de alguns sambas, mas eu nunca gravei, porque eu me boicotava. Aí eu pensava, bom, eu não sou sambista. Eu não vou me meter no universo que não é meu, sabe? Eu tinha medo mesmo, né? Eu vou mandar para fulano, vou mandar para esse crano, mas nunca mandei. Eu tenho alguns sambas que ficam guardados. E eu, assim, eu não me sentia capaz de cantar. E aí, um dia eu tive uma reunião e fui mostrando para o Thiago, ele disse, eu falei, Isa, por que você não grava? Eu? Gravar um samba? Por que não? Agora, no mundo do digital, dos streamings, você tem... Eu não estou lançando o álbum. Então, eu estou lançando o símbolo. E isso dá uma flexibilidade, uma liberdade de você passear por alguns universos que você ainda não foi. E tudo bem, sabe? Porque uma música não tem que conversar com a outra. Eu não estou amarrada num tema, né? O que eu sinto até falta, né? Então, cara, quer saber? Eu acho a música tão bonita, eu acho ela tão emocionante, que eu falei, vou gravar. Aí, vou gravar? Vou gravar. Você vai gravar? Vou. Vou gravar. Milena, você acha que vai gravar? Vai, grava, se joga, vai. Aí, tira as cartas, vê as cartas. Ó, tem que se jogar. Tem que se jogar. Se for com medinho, não vai dar. Tem que se jogar. Falei, cara, quer saber? Vou me jogar mesmo, vou fazer. É isso aí. E aí, gravei. E tá lindo. E tá lindo. Porque cada música tem um momento na vida, né? Tipo assim, você não vai fazer faxina ouvindo uma música de chorar. Você precisa de uma música animada. Então, você bota o samba, faz faxina, depois você bota a estrategia e vai pro banho. Depois é isso aí, né? Tudo na minha playlist. Aí, você saiu do banho, aí, você abre um vinho e ouve o Polaroid. Novo álbum. Novo álbum, Cômodos. Tem a música pro quarto, a música pro banheiro, pra sala. Isso, isso. A playlist faxinão com a Isabela Taviana. É óbvio, eu adorei essa. Aliás, vamos fazer essa playlist? Essa playlist. A música animada, porque se for a música mais encheu na faxina, desanima. Não, peixe. Mesmo se fosse uma estrela no céu. Vamos embora, vamos embora. Fazendo a bala. Agora, se depois do banho tiver uma boa notícia, aí, você bota dobro, aí, já ouve. Mulher, mulher. Não dá ideia. Eu ia te perguntar, Désamo, foi a primeira música em novela sua do Sete Pecanos? Não, a primeira foi uma música que não tocou minha voz, só tocou orquestrada. Foi na minissérie Um Só Coração. Lembra de mim, pararica. Aquela menina bonitinha, aquela que parou de fazer, aquela linda, mais bonitinha. Aquela maravilhosa, gente, aquela que parou de fazer novela, que se isolou do mundo. Ana Palorosa. Ana Palorosa e Erick Marmo. Lembra daquela novela de época e tal? Então, foi ali. Já tinha... Ali foi a primeira encomenda. O Máriozinho entrou em contato com a Luísa Reis, que era o meu empresário e dono da gravadora. Eu fui lançada junto com a Luca, na Green Songs. Nós somos contemporâneos. É mesmo? Tô nem aí, tô nem aí. Era da mesma época que eu, da mesma gravadora e da mesma empresária. era o mesmo escritório. E aí, o Máriozinho falou, olha, tem uma música aqui que é do Tchaikovsky. E o... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome dele. Puta letrista. Fez a letra pra essa minissérie. E aí, eu falei, quer fazer? Falei, boa, música difícil de cantar pra caramba. Tava no limite, assim, do meu Leila Pinheiro, né? Porque eu tenho... Eu sou muito fã da Leila Pinheiro, né? Fui muito fã mesmo, assim, de andar atrás dela de qualquer lugar. todo lugar. Então, eu cantava um pouco parecido com ela, sabe? Eu tinha aquela coisa, aquela região. E lembra de mim. A música já tava aqui, né? Eu cantando difícil, mas conseguiu passar. Carlos Manga chorou quando eu ouviu a gravação. Falei, meu Deus, minha primeira trilha sonora, né? Estreou a minissérie, todo mundo assistindo televisão. É agora. Vai tocar. Cadê minha voz? Tiraram a minha voz. Na música. Só um instrumental. Só tocava instrumental, só tocava instrumental. Falei, gente, que loucura. Passou a minissérie inteira. Não tocou? Não tocou a minha voz. E os fãs enlouquecidos. Todo mundo assistia todo dia. A família inteira. Eu já tava assim. Não veio. E aí veio a minissérie Amazônia. Ali foi legal pra caramba. Foi a Glória Pérez. Ela queria que alguém gravasse... É... Sol vira mundo virado Nas ondas da maravilha Com tanta faca e facão. E ela queria uma mulher que tivesse muita interpretação. E o Máriozinho Rocha falou, cara, é Isabela Taviani. Tava na Universal nessa época. Aí eu fui lá e gravei a música. Fiz o arranjo com o Torquato Mariano. Foi um espetáculo, assim. A música ficou incrível. Ela tocava, fazia clipe em série. Foi um espetáculo. Aí também? Tudo que tocou na outra. Não tocou na outra, tocou nessa. E ela entrou como música bônus no álbum Diga Assim. aqui em 2007. Então essa minissérie foi em 2006, mais ou menos. E entrou em 2007 no álbum como música incidental. E aí veio o Luxúria. Mas aí abrindo a novela. Que aí era tema de abertura. Não, eu nunca fui abertura. Eu nunca tive uma abertura. Essa não era? Tive tema, mas... Não, não. É a da Amazônia? Você tá falando? Ou Luxúria? Não, Luxúria. Alegria do pecado às vezes tomou conta de mim. Azélia Dunca e Paulinho Mosca. É verdade, é verdade. Isso aí era Azélia. E aí, que loucura. O Máriozinho me ligou e falou, ó, vai ter uma novela chamada Sete Pecados. E eu tô chamando alguns artistas pra fazerem a música sobre algum dos pecados. Você vai fazer o pecado. Eu tava assim, ai, Jesus, que você já dá cula. Dá luxúria. Falei, ó, Jesus, que maravilha. O olho brilhou. Meu Deus, não é melhor. Cara, essa música ficou tão forte pra mim que eu jurava que era abertura. Que coisa, né? Algumas pessoas falam isso pra mim. Engraçado, né? Muito forte. E aí, eu falei, bom, que maravilha. E aí, na mesma noite, eu tava numa festa e eu falei pra minha namorada, eu preciso ir pra casa. Ela, como assim? Porque eu tô com uma música na cabeça, eu tenho que fazer essa música, tem que ser agora. Ela, como assim? Cara, a gente acabou de chegar. Falei, então você fica. Eu vou pra casa, eu preciso compor essa música. Aí ela falou, não, vambora. Eu fui. Aí eu cheguei em casa, já comecei com... Eu fiz três músicas sobre luxúria. Meu Deus. Estou pecando mais um pouco. A outra foi Sexo é Bom, que até a Milena gravou, e Luxúria. Eu fiz três, porque eu não podia ter erro. Porra, a primeira música que me pediram pra Globo, como trilha, eu não podia errar. Eu tinha que acertar. Então, eu fiz três estilos diferentes. Na mesma noite? Na mesma noite. Na mesma noite. Passei madrugada escrevendo música. E, cara, a primeira que eu mandei era o Jorge Fernando. Ele apaixonou pela música. Aí eu falei, pronto, vambora. E foi. E aí, eu fui gravar o álbum e o Max Pierre falou comigo sobre regravação. E a gente resolveu fazer Ternura, porque eu tinha assistido o Vanderlei cantando aquela música. Eu achei tão emblemático isso. Poxa, a história de um artista numa canção, Ternurinha, o nome dela é Ternurinha, nome artístico, e é apelido. E aí, eu vou gravar essa música. E aí, gravei Ternura e foi tema da novela Duas Caras. Pô, Renata Sorra, velho. Que isso? Que isso? Foi um presente. Eu tinha duas trilhas ao mesmo tempo, duas novelas passando juntas. Foi muito, muito, muito bom. Muito legal. Nossa, eu não sabia, não. Não tinha ideia. E pra mim, era a abertura. Que bom, deixa seu. Morria pensando. Então é. É, abertura, pra você tá ótimo. Isa, muito obrigada por você ter vindo. Acabou? Ah, não acredito não, Pois é, a gente vai ter que marcar outra. Eu acho. Passou rápido demais. A gente deixou em São Paulo, a gente já marcou. Vai vir com a família. É isso. Sem dúvida. Os gêmeos. Eu vou, com certeza. É que o papo foi muito bom mesmo. Você vê o que eu falo, né? Mas é ótimo. Você vê o que eu falo, né? Pra caralho. Melhor tipo de convidada possível, tá? Quando não fala, que é o problema pra gente. É complicado, né? É, adorei você. Você é muito engraçada. Nossa, muito. É, as pessoas acham que eu sou séria, né? Que eu sou muito palhaça, meu jeito, assim. Não, a hora, quando eu contei pra você, né? Que eu te fiz a publicação, e aí, mencionei ela lá, assim, né? Vou voltar aqui. E aí, quando apareceu, Isabela tá vendo e curtiu, aí eu... Pelo pequeno ataque cardíaco. Meu Deus! Para, eu acredito, para, para, como assim? Nossa, foi muito legal, e a gente já tava com a manhã, a gente já tava muito tempo querendo, desde o início, sempre assim, então, a gente já tinha tentado outras vezes, e às vezes a gente sabe que a comunicação se perde, ou às vezes é só, puta, vai ter que faltar o dia, e aí não dava e tal. E aí, quando você viu, e aí a assessoria falou assim, não, ela quer ir, eu falei, meu Deus, ela quer ir, ela quer ir. Eu quis muito estar aqui. Quando apareceu na agenda, Isabela Taviani, foi o nosso. Ah, gente, que delícia, eu agradeço tanto, agradeço aqui a G-Shock pelo presente. Puxa vida. Pô, muito legal, eu agradeço muito a vocês, adorei conversar com vocês, minhas amigas. Ah, é isso. Um beijo para a família toda. Obrigada. Vai matar a saudade dos gêmeos agora. Domingo só, amanhã tem show. Ah, tem show, né? Ah, é, porque você ainda vai, vai para onde agora? Eu tenho o Sobernado Campo amanhã, mas é um show fechado assim, não é para... E aí, domingo você volta. E domingo eu volto. Não pode divulgar, não pode divulgar. Domingo eu estou em casa, se Deus quiser. Boa, para aproveitar o domingão. Vou, vou sim. É isso. E vamos lembrar a galera do G-Shock? Agora, eu estava com a etiqueta até agora, porque é tão novinho, porque eu não... Eu lembrei de tirar. A Yasa aqui não tira o plástico do carro, não tira a etiqueta do carro. Eu sou assim, eu sou assim. Mas olha só, vou mostrar de novo aqui, o meu modelo, tá? O da Cris também. É o G-Shock Women, que é para elas. Aqui a gente já tem duas bem diferentes, né? Pois é. Porque o velho é mais clarinho, um pouco mais... E temos a Isa, ó. Olha que lindo. Lindo também. Eu adoro. Ela é mais vintage, mais retrô, né? E o da Yasa tem essa coisa em volta, aqui, ó. Sim. Cromado. Cromado, né? Nossa, lindo demais. Então, combina com todos os seus estilos. E não são só esses, né? Tem vários no site. Tem vários. Lá no Instagram, que é feito por mulheres para mulheres. Então, G-Shock for Women. Dá para colocar aí, tá o link, tá o QR Code, tá tudo. Então, pronto. Ah, agora que eu vi, põe de novo. Põe de novo. Tava rosinha aqui em volta, ó. Obrigada. Olha! Olha! De tudo. É isso. Então, aproveita e já clica e escolhe o seu. Que é um mais lindo que o outro. É isso. Eu não vou ficar só com esse, não, tá? Que eu vou pegar mais modelos. Lindo, eu adorei. Eu adorei também. Obrigada pelo presente. Foi lindo. Então, deixa suas redes sociais também, Isa. Sim, Isabela, com dois L's, Taviani, com I, né? Não é o Otaviano, né? Tem umas pessoas, Isabela Otaviano, eu já passei por tanta coisa. Isabela Otaviano. Isabela Otaviano. Isabela Otaviano. Isabela Otaviano. Nossa. Isabela, com dois L's, Taviani, oficial, é o Instagram. O resto, tudo você procurar. Isabela Taviani. Isabela e Taviana. Isabela, então, meu Deus, que não me chamam de Isabela, eu arrepio, arrepio inteiro. Não, Isabela, não. Isabela e Taviana. Isabela, com dois L's, Taviani, com I no final. É isso. E um N só. Já teve época que eu fui com dois N's. Isabela Otaviani. Você sabe que meu nome é artístico e é só artístico. Meu nome é nada disso, né? Meu nome é Isabela Maria Lopes Leite. Olha. E o Taviani veio de onde? Podia ser feito Tuccini, Itanarini, Caneloni, Isabela Caneloni. Olha que delícia. Isabela Caneloni. Taviani. Taviani porque tem os irmãos Taviani, que agora acabou de falecer o segundo, né? E eles eram assim, Ah, Isabela Otaviani já ouviu falar. Ouviu falar dos caras. Eu era de mim, mas eu peguei na onda, né? Eu gostava, eu gosto muito do italiano. E ficou lindo esse nome. Isabela é um nome italiano e dois L's e S e tal. E eu sempre gostei dos italianos, em paixão pela Itália, cara. Então eu peguei um sobrenome assim. Mas foi assim mesmo. Uma amiga minha que morou um tempo lá que me deu essa dica. Eu gostei. Desde os anos 80 eu gosto. Combina muito. Combinou demais. Que bom. Então sigam a Isabela Taviani em todas as redes sociais. Escutem a música nova e todas as que virão. Sigam a gente nas nossas redes sociais arroba o Vênus Podcast e já se inscreve aqui no canal do Vênus, tá? É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S's e Asiacine. Segue a gente lá. Um beijo.